Estamos ao vivo. Renato, nós estamos ao vivo, pode começar a falar. Professor Renato, nós estamos ao vivo. Sim, sim, pode começar. Ok. Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a sexta edição do Serifran, do Seminário de Literaturas Francófonas, e a primeira do Seminário Internacional de Literaturas Francófonas. E essa é a mesa seis, dedicada às francofonias no plural. Meu nome é Renato Fernand, sou professor da UERJ. Estudei na UF, fiz graduação, depois mestrado e doutorado, sempre pesquisando autores do Canadá de língua francesa, e a partir de um certo momento na UERJ comecei a trabalhar com tradução, na especialização em tradução, e também na graduação a gente tem duas eletivas de introdução, estudos de tradução, e comecei a pesquisar sobre tradução. Enfim, acabei publicando alguns artigos, mas na verdade eu gosto muito de ensinar tradução, eu acho que é uma coisa bastante desafiadora. Então, basicamente, a minha pesquisa, ela se movimenta entre essas duas áreas. Está certo? Então, vou passar a leitura, porque eu queria ser breve, realmente, e vou passar a leitura da minha comunicação. Aqui eu tenho o título, né? Entre o escândalo e a censura religiosa. Essa comunicação pretende falar sobre um romance regionalista do Quebec que foi censurado pela Igreja Católica, depois de ser considerado pela imprensa conservadora en danger de perversions morales, estétiques et littéraires. Por meio de uma circular dirigida aos membros de sua diocese, o arcebispo de Montreal, Monsenhor Paul Bruguesi, condenou abertamente o romance, poucos dias depois de sua publicação, com base nas, cito, loi générale de l'index, o índex, né? Estou me referindo a Marie-Cabimé, de Rodolphe Girard, em 1879-1956, adepto da Escola Realista, editado em 1904. A interferência do arcebispo vai custar o emprego de Girard, que trabalhava como jornalista no jornal La Presse. Mas antes é preciso dizer que Girard se inspirou na canção popular homônima de autor desconhecido para compor sua obra. Essa canção possui diversas versões. Meu primeiro contato com a música, que é muito anterior à leitura do romance, foi através da interpretação da cantora quebequense, Fabienne Thibault. Eu mostro aqui um CD dela, não. que eu conheci na época da faculdade. Quer dizer, depois, se der tempo, eu mostro a letra dessa canção. Depois de cair em desgraça e sofrer violentos ataques das autoridades religiosas, e sem que nenhuma voz do meio literário, jornalístico ou intelectual, interviesse a seu favor, o autor decide se exilar com a família em Otal, enquanto seu romance cai no esquecimento durante quase 40 anos. Em 1946, depois de dois anos de ostracismo, ele vai reeditá-lo numa versão revista e corrigida, contendo um prefácio escrito pelo amigo Albert Laberge, que também sofreu com a censura, quando publicou um capítulo de seu romance, La Screna, no jornal La Semaine, perdão, em 1909. Quase 40 anos depois da primeira edição, cito, que os livrares não osam colocar a nova edição do volume da leur vitrine. Laberge raconte qu'il, cito Laberge, qu'il le guardait sur le rayon para os acheteiros que o demandaient, mas eles têm medo de l'apixer aos olhos do público. Fim da citação de Laberge nessa outra citação. 42 anos depois da condamnação oficiel, eu só coloquei nos slides citações mais longas. Retomando o texto. Na nova versão, Girard vai cortar a parte final do capítulo 20, intitulado La Vangeance d'Abedou, entre outras correções, sobretudo ortográficas e modificações, no texto como um todo. Esse gesto de autocensura, que é ainda mais surpreendente se levarmos em conta as quatro décadas que separam as duas edições, contribui lamentavelmente, na opinião do crítico Fernand Roi, para a perda de uma parte da coerência do romance. O objetivo de Rodolfo Girard, a escrever o romance, foi fazer um sim, Simplitude de Meurs canadiana, de uma paróquia rural do Canadá francês da segunda metade do século XIX, além de um estudo filológico do falar com o ponês. O romance compõe-se de 21 capítulos ou quadros, ao longo dos quais o leitor acompanha a vida e as peripécias de personagens originários, citos, des milieux de laisser, se não desdaigner, jusqu'à ce jour par nos littérateurs canadais. Cito as palavras do autor numa entrevista ao La Presse, de 2 de janeiro de 1904. Em torno do personagem principal, que dá título ao livro, gravita o núcleo de personagens que vivem ou frequentam a residência do paróquo. Tendo como pano de fundo o vilarejo imaginário de Saint-Ile-de-France, é assim mesmo, Ile-de-France, SIC, né? A narrativa, que se passa no ano de 1960, evoca a vida agradável no meio rural, ao ritmo das colheitas, das festas campestras, ou de uma efeméride, como a visita do bispo, recebido com pompa de circunstância pelos paroquianos. Logo no início do livro, o narrador descreve o jantar entre o padre Flavel, que dirige há 20 anos a paróquia de Saint-Ile-de-France, e seu convidado, o abadio Lefran, cito, pasteur omnipotent de l'opulente paroisse de Saint-Apulinaire. Enquanto Flavel, que aparece como um homem de poucas luzes e se põe na chão, diz não ficar, diz não fazer, perdão, distinção entre a beleza ou a falta desse atributo entre as suas paroquianas, Lefran, por sua vez, mais jovem e bem apessoado, ainda aguarda as lembranças dos tempos de sua vida secular e não deixa de apreciar a beleza e as formas de Suzon, a sobrinha do paro. A personagem de Marie Carimé é, antes de tudo, um tipo. Ela desempenha as funções de serviçal, governante e intendente da paróquia de Saint-Ile-de-France, da qual passa a administrar as contas, conselho e competência. Esta conselheira de mão cheia, cuja fama irá correr entre os habitantes da paróquia, cuida ainda do pomar e dos animais da propriedade do paroco Flavel. No presbitério, moram, além da sobrinha do paroco, e o inadorável enfão do dissetão, Narcisse Boisvert, langageiro de M. Le Curé, da canção popular, que é o encarregado do paro. Fechando a galeria de personagens importantes do romance, temos Zé Firin, o sacristão, que disputará com o último coração da protagonista. Marie Carimé, aos 39 anos, acha que já passou da idade para se casar, além de não conceber que ainda pudesse despertar o amor de algum homem. Por isso, se mostra tão relutante em aceitar a corte por parte de Narcisse, o langageiro de M. Le Curé. Nesse sentido, o verso de uma das versões da conhecida canção popular, que diz, cito, Marie Carimé veut se marier, não parece traduzir a vontade da personagem do romance. Na versão do livro, que é a rendição de Conrad Boutier, por outro lado, o verbo diz, Marie Carimé vient de se marier, o que alude a um aspecto da ação verbal expressa no passado recente, e não ao desejo do personagem da criada, do padre Flavère. Tem várias versões da música. Fisicamente falando, ela é uma mulher corpulenta de forma generosa. Além de ser a alma, aspas, do romance, ela é também a alma do precipitério, já que existe um antes e um depois da chegada do personagem. Logo no início do livro, o pároco se queixa do abandono do precipitério depois que a antiga criada foi embora. Como a sobrinha Suzon não consegue dar conta dos trabalhos domésticos, entre outras tantas atribuições de uma filha angagère, o padre se encontra na mais completa desolação. O abate Lefron, aquele do início do jantar, socorre ao amigo, dizendo, tu peux dormir sur tes deux oreilles, la femme que je t'enverrai administrar administrerá ta maison comme fait monsieur Joseph le royaume d'Egypte. E ele indica justamente Marie-Caguinet. O personagem de Marie-Caguinet representa os prazeres da mesa farta e da boa comida. No espaço austero da residência do pároco, ela abre uma brecha para a erupção dos sentidos que caracterizam a vida corporal. A invocação da alegria, do riso e do prazer associados ao personagem no romance humorístico, escrito por um jovem talentoso jornalista para mostrar as ideias liberais terrenho, a pesquisadora ressalta os gestos de oposição do jornalista e escritor que permitem classificá-lo como, cito, un contestateur do autoritarismo e do clericalismo da ideologia de Ramonter. Voltando ao entrecho do livro, a disputa pelo coração da moça vai culminar na briga entre o sacristão e o encarregado do pároco, na qual o primeiro leva a pior, o beudô. Daí a vingança de Zé Quirin, relatada no antológico capítulo 20. Depois de pedir permissão à bem-amada para cortejá-la, não sem antes hesitar inúmeras vezes e com a ajuda de Suzon e do próprio pároco, Narcisse obtém a promessa de casamento de Marie. E o casamento se realiza. Fim da cerimônia, que serão a união dos noivos na igreja paroquial, o sacristão, ressentido por ter sido preterido no coração da criada, põe em prática seu plano de vingança. Dirigindo-se a um bosque, ele raspa pedaços da casca de uma árvore que, depois de servidas na água do rio, produzem um poderoso laxante. Aproveitando-se de um momento em que Marie-Cadimé se ausentou da cozinha, na qual preparava as iguarias para o banquete do casamento, ele levanta a tampa da panela, onde cozia-se o ragu de patas de porco, citado na música, derrama o conteúdo da infusão e foge. Escondido atrás da sacristia, Zephiram, pronto para saborear o prato frio de sua vingança, observa as chegadas dos notáveis do vilarejo, que logo tomam um assento à mesa. Depois do discurso do prefeito, os convívios se lançam gulosamente sobre os acepipes. Entre uma garfada e um elogio ao festejado cordon bleu e, a partir de agora, Madame Boisvert, os convidados se fartam de ragu de patas de porco, que logo produzirá seus efeitos laxativos. Não demorará para que uma procissão de silhuetas, contraindo-se por efeito de cólicas irreprimíveis, correm em busca de um local onde possa se aliviar com o mínimo de dignidade. Cito os lugares le long de clôture tout près de la letrie, derrière l'écurie et dans le fond du fossé, o Narcisse avait roulé un matin dans la lutte contre le taureau, que é o objeto de um capítulo. Na versão expurgada de 1946, o capítulo termina neste ponto preciso. ocorre que na primeira versão do livro, 1904, o narrador prolonga o relato escatológico com o encontro dos recém-casados à beira do rio. Nesta cena final, final do final, o casal tem um momento de intimidade em meio aos espasmos e à evacuação, cena em que se misturam o desejo sexual e as excreções na qual o encarregado do padre retribui os cuidados que recebera da agora esposa depois do acidente com o touro, limpando-lhe o corpo com os pedaços da camisa usada na cerimônia de casamento. E ele frotava jusqu'à que a peau repris o neclado davant les noces. Toda essa chemise lhe passava. E lorsque Marie Calumet se foi relevé, honteuse, como après la première fote, olha aí um clave d'oeil bíblico, avando o coucher de Narcisse, en l'ombration glutonnement. Vou falar agora de duas possíveis causas para censura ao livro. Gostaria de perguntar, Daniel, quanto tempo eu tenho? Acho que mais de cinco minutos, talvez. Tudo bem. Bom, então, a primeira causa diz respeito à representação dos religiosos do romance, que teria desagradado as autoridades eclesiásticas. Reproduzo uma citação da dissertação de mestrado de Marie-Christine Poirier que diz o seguinte, dans Marie Calumet, Girard dénonce à travers une vingtaine de tableaux humoristiques les fausses apparences du clergé, son hégémonie et l'inculture superstitieuse des habitants de la campagne. Alors que le curé Lefranc de la paroisse de Saint-Apollinaire est âpre au gain et a souvent des pensées imprégnées d'une surprenante lubricité, le curé Flavel de la paroisse de Saint-Île-de-Fonce est en quelque sorte le stéréotype du curé de campagne incripte. Ils jargonnent, ils ne cessent de sermonner les villageois, de les effrayer et de les mettre en garde contre le péché et l'enfer. Pour la première fois, depuis l'avènement du roman du terroir, un écrivain livrait une bataille carnavalesque à la vertu et à l'image sainte des religieux. O uso subversivo que o autor faz de algumas passagens da Bíblia, apontado pelo crítico André Vanassa, a segunda causa, poderia explicar a condenação do romance de Girard. O exemplo mais emblemático se encontra no capítulo 11, no qual Suzon aproveita a ausência do tio para folhear a Bíblia, cito, «C'est un vrai dangereux pour elle, selon lui». E ainda, segundo o texto, cito, «Le livre redutable dont pour proibler la lecture à la masse difficile». Como as sagradas escrituras estavam abertas no Cântico dos Cânticos, a jovem se põe a ler o livro Atribui de Salomão, que, cito, «Celebra o amor mútuo de um amado e de uma amada que se juntam e se perdem, se procuram e se encontram». A introdução do livro na Bíblia de Jerusalém. Ao chegar subitamente, o pároco surpreende a sobrinha, que acaba de ler o último versículo. Muito irritado, ele é proibido de chegar perto de seus livros. E para evitar que ele se repetisse outra vez, enferma sous clé dans son humble biblioteque de boitins todos os livros que ele havia mis à l'index. Segundo o Vanas, En lisant les extraits du Cantique des Cantiques que l'auteur donne à lire dans son roman, on ne peut s'empêcher de penser que la sexualité est fortement réprimée au pays du Québec. Qui a raison ? La Bible ou ses représentants ? Telle est la question non formulée, mais clairement inscrite dans les récits. Voilà sans doute pourquoi il a été condamné. Rodolphe Girard, de son propre chef, c'est-à-dire en bravant ouvertement l'autorité de l'Église, a donné à lire des extraits de ce livre défendu qu'à la Bible. Il mérite donc le propre. Évidemment, la condamnation n'est pas aussi explicite, mais qu'importe, puisque là est la faute. Quant au reste, sur lequel on a beaucoup insisté, ce ne sont que de faux prétextes. Je vais conclouir, si vous voulez déposer moi sur le programme, c'est ce que j'ai un canto pour vous. Gostaria de dire que est auspicioso saber que le romance, qui a été objectif de censure par des élites religioses conservateurs, que dominava le Québec jusqu'à les fins des années 50 du siècle passé, avec le passé du temps, operou une insercement progressive dans l'institution littérale, à point de être lido comme un clássico en escoles secundaires. Na atualidade, c'est une des versions que j'ai connaissé dans la voix de la querière Fabienne Thibault. C'est-à-dire ce premier texte, Marie-Claude va se marier avec le langage de M. le curé. Na verdade, c'est un vers entier, mais la fois que j'ai l'acquête, c'est paré. Les nos se font aux presbyteres, sont dessus dessus, sont devant derrière, nous y seront invités tous, et répète sont devant derrière, sont dessus dessus. Nessa musique, a gente vê que c'est un ambiente de fête, où il y a comida est farta, comme na recepção, que acabou, infelizmente, numa diarreia geral. Enfim, e tem música, tem Baptiste, le violonais e se bebe também, o caribou, que é uma bebida feita de uma mistura de vinho com whisky, típica do Canadá francês. Então, está encerrada a minha comunicação, agradeço a atenção de vocês, vou parar aqui o compartilhamento. Está ok? Vou passar a palavra, então, agora, à Irene de Paula, professora da UF. Irene, está com você. Muito obrigada, Renato, pela organização da mesa, obrigada, Luciana, também, para, mais uma vez, organizar esse evento incrível para a gente, e um prazer estar com os colegas aí na mesa, partilhando esse momento. Então, eu sou professora da UF na área de ensino de língua de língua francesa e literaturas francófonas, estou atualmente realizando uma pesquisa, um pós-doutorado na área de, em teoria psicanalítica, fazendo uma interface entre psicanálise e literatura, especialmente, claro, literaturas francófonas e escritas de si, também é um interesse forte, tem trabalhos desenvolvidos nessa área de pesquisa. então, eu vou falar hoje sobre a Monique Proulx, a obra Les Horrors Montréal, da Monique Proulx, que é uma obra célebre, bem conhecida na área, na nossa área, de literaturas francófonas e quebequenses, que eu considero uma obra-prima, que, embora tenha sido escrita no final do século XX, ela permanece extremamente atual, no que tange às reflexões sobre as contemporaneidades e as subjetividades contemporâneas e as cartografias identitárias do Quebec. Então, é uma releitura que eu acho sempre muito interessante. Eu vou começar com uma citação da obra, da Monique Proulx, que diz o seguinte, Monstrueuse est l'histoire et monstrueux les politiques. Monstrueux sont les maîtres d'un monde qui ne va pas l'amour. Nos alunos à soar devont à scène pour imaginer à notre temps que la vie gagne toujours. Interessa-me pensar a cultura quebequense nessa comunicação sobre a perspectiva de um mal-estar e alteridade que podem ser lidos literariamente como uma bagagem monstruosa, do ponto de vista do que simbolicamente escaparia a ordem, a pureza e a beleza supostamente civilizatórias. Les Hors Montréal é uma coletânea de novelas que tem como denominador comum a cidade de Montreal, como revela o título. Emblemático com a reforma multicultural das Américas, espaço de convergências migratórias, bilinguismo, cosmopolitismo literário e dialogismos e dialogismos transculturais. Metrópole que tem, parafraseando Gilles Marcotte, na experiência da tradução e do transpasse de fronteiras, a condição mesma de sua existência. A obra traz no título um neologismo criado a partir da junção das palavras borréal montréala, na expressão francesa amovalise, palavra bagagem em tradução literal, que condensa dois sentidos, o fenômeno da aurora boreal, característico das regiões nórdicas, e a cidade de Montreal, duplicidade que evidencia o aspecto de mosaico multicolor do ponto de vista étnico e transcultural da metrópole. Há implícito também a ideia do natural, da natureza e da civilização. As novelas trazem panoramas e portrés de figuras deslocadas em trânsito ou errantes, quebequenses autóctones migrantes de dentro e de fora, de diferentes classes e referenciais culturais, atravessam e fissuram o tecido urbano da babélica Montreal, sujeitos desamparados em busca de alguma felicidade. É, sobretudo, a experiência do exílio no sentido de deslocamento real e imaginário que está no centro da problemática das novelas, que narram migrações espaciais, mas também em transições temporais, ideológicas ou ontológicas, da adolescência à fase adulta, da sanidade à loucura, da província ao estado-nação, da vida à morte. Os itinerários migrantes, como apresentados na obra, nos remetem a uma quebecidade transcultural imovente. Migrance, em latim, designa, ao mesmo tempo, a mudança ou transporte de um lugar a outro e o próprio ato de transgredir ou infringir. É uma passagem ao outro, nos diz Pierre Roulette. É nesse sentido que Proulx nos convida a ler o etos quebequense, a partir de uma ética do respeito ao inconciliável que toma a forma de um movimento transgressivo que cruza as fronteiras da origem em direção ao reconhecimento de si através do outro e do outro através de si. Ao acolher os descentramentos da cultura e do sujeito, as novelas revelam o indizível do desejo e o mal-estar que assombra a sociedade quebequense contemporânea. O problema das relações entre sujeito e sociedade é abordado de maneira magistral por Freud no ensaio o mal-estar na civilização que pensa a cultura ou a civilização essa tradução ela às vezes é traduzida por cultura ou por civilização esse ensaio conjunto de realizações que afastam o homem de sua condição animalesca através do cultivo intelectual a partir de duas finalidades principalmente a proteção contra a natureza e a regulamentação dos vínculos sociais. A civilização seria nesse sentido uma forma de contrato social construída sobre uma renúncia ao instinto a satisfação pulsional uma renúncia à satisfação pulsional é a base de sacrifícios à sexualidade e à agressividade da troca de certa felicidade por certa segurança que se fundariam os laços sociais cuja consequência é um mal-estar intransponível. Instaura-se a partir daí uma evidente contradição pois o mal-estar matéria-prima para a produção de sofrimento nas individualidades é o preço a se pagar pela segurança e ordem social exigências almejadas na incessante busca pela felicidade do homem civilizado em um mal-estar na pós-modernidade Bauman dialogando com Freud retoma os três pilares de sua concepção de civilização a pureza a ordem e a beleza pensando-as a partir de seus opostos a sujeira a desordem e a feiura que a empresa civilizatória visa eliminar segundo Bauman não podemos pensar em pureza sem atribuir as coisas lugares justos convenientes da mesma maneira que não concebemos o sujo sem detectar aqueles que seriam os agentes poluidores do campo social coisas e sujeitos que estariam fora do lugar a questão que podemos nos colocar para pensar a cultura quebequense é como proceder quando o agente poluidor o impuro e o monstruoso é parte integrante do corpo social ele mesmo como expulsar de si esse outro que o compõe e habita como se sabe o Quebec é historicamente formado por diferentes heranças culturais dos povos originários e da dupla colonização a francesa iniciada no século XVI e a inglesa um século e meio depois a conquista inglesa que levou a recolonização do Canadá mal digerida pelos canadenses franceses teve a particularidade de forçá-los a se adaptar a um novo regime sem perderem a língua a religião e as práticas culturais francesas assim como um desejo de um dia se realizar enquanto nação é a tensão que permanece no imaginário cultural entre esses dois povos fundadores sob a ótica de uma filiação problemática que instaura a ambiguidade fundante da identidade quebequense determinada pela percepção de sua própria alteridade ao mesmo tempo que transforma o anglófono em outro antagonista alimenta um sentimento ambivalente com relação à França de orfandade recentiva o aprofundamento das políticas de imigração a partir da revolução tranquila que evidenciou a presença maciça de imigrantes em Montreal e os debates nacionalistas que culminaram nos referendos de 1980 e 1995 pela independência da província contribuem para complexificar as cartografias identitárias quebequenses pano de fundo para as novelas a emblemática novela We Are No por exemplo aborda a questão da dualidade linguística e da dupla herança colonial do Quebec narrando momentos que antecedem a votação do último referêndum pela independência em 1995 vale dizer que a coletânea de Poo publicada um ano depois deste referêndum que vota pelo não traz a fundamental questão dos destinos da província em sua composição a novela nos remete ao personagem bicéfalo e monstruoso alegorido de centramento quebequense do romance Letetapapno de Jagodbu história de um homem provido de duas cabeças e dois centros de pensamento o inglês e o francês vivendo a espera angustiada da cirurgia de separação que realizaria o fantasma de desvencilhá-los do mal-estar representado pela figura do outro antagônico das 27 novelas da coletânea cinco trazem nos títulos nomes de cores cinza e branco preto e branco amalero e branco vermelho e branco rosa e branco e tem em comum narradores estrangeiros vivendo em Montreal que escrevem em primeira pessoa em forma epistolar além das cores que remetem as quatro etnias podemos pensar o branco a partir de inúmeros simbolismos branco no presente nas novelas entre os quais a neve característica do grande norte a suposta unidade cromática que alicerça multiplicidades três das cartas são homenagens com dedicatórias a escritores migrantes hoje consagrados no quebec a chinesa o italiano marco micon e o haitiano danila ferrier e propõe um diálogo intertextual uma sobreposição de vozes entre o narrador estrangeiro o escritor migrante e a autora que reproduzem um pastiche entre lúdico e lúcido o estilo de cada escritor homenageado as cartas se encontram distribuídas pelo livro como se representassem divisões temáticas elos interculturais que matizam e recaem sobre o branco articulando as vozes migrantes a maioria francófona como na composição de um mosaico que reúne sem apagar as bordas da diferença ao estilo das cartas persas de Montesquieu trazem olhares multifacetados e críticos sobre a cidade e a cultura que oferecem um dar-se a ver desconcertante no espelho do outro as novelas sejam as protagonizadas por quebequenses canadenses ou estrangeiros trazem personagens desenraizados ou momentaneamente invadidos por uma autoridade que os toma tipos característicos do que podemos chamar de estética migrante são recorrentes na obra o estrangeiro o exilado o viajante que por virem de outro lugar desestabilizam as tensas fixas revelando-se na expressão de Jacques Derrida seres em questão ou seres questão que ao perguntarem questionam ao perguntarem me questionam o artista o intelectual ou o escritor que permitem um tipo de migração mais metafórica o excluído marginal itinerante supostos agentes poluidores que migraram à margem da sociedade parte de uma seleção feita pelo Pierre Rouillet nesse estudo sobre a estética migrante no ensaio o eu e o id Freud define o id uma das três instâncias psíquicas entre o ego e o superego que também pode ser traduzido por isso ou sá em francês como polo pulsional da psique caracterizado como radicalmente estranho a parte obscura de toda a personalidade o isso representa as forças desconhecidas e animalescas que estão e agem em nós sem que saibamos o isso deve portanto deveria para se conformar às exigências da civilização ficar reprimido e silenciado entretanto o inconsciente segundo a psicanálise está onde isso onde o saber da pulsão fala interfere no discurso racional nas palavras nas palavras de Lacan isso fala onde isso sofre a curta novela sá isso é emblemática nesse sentido e condena e condensa perdão o tema central da coletânea o corpo monstruoso que incorpora e deixa entrever medos desejos pulsões recalcadas do campo social sá isso focaliza um mendigo montrealense sem abrigo sujeito animalizado pelo olhar do outro cito isso está deitado na calçada diríamos uma escultura off off ex-pós-moderno nos aproximamos isso cheira mal isso tem olhos isso segura uma grande bolsa verde que transborda de coisas queremos ver o que tem dentro isso late um pouco quando puxamos a bolsa infelizmente isso não morde abrimos a bolsa fim da citação trata-se na bolsa bagagem de objetos que lembram do que foi sobras restos da memória uma camisa velha de hockey um cartão vencido uma velha foto da criança que ainda sonhava em ser astronauta e curiosamente para além de coisas materiais um resto de sociedade distinta de sociedade distante neologismo político criado nos anos 80 para reafirmar as especificidades do quebec no contexto do debate constitucional sá é um fragmento abjeto um resto de sociedade que padece incapaz de assumir seu destino parafraseando Lacan isso late onde isso sofre sá carrega a bagagem monstruosa de uma memória que insiste em retornar a referência a bagagens malas casacos bolsos recorrentes nas novelas remete a uma espécie de objeto transicional que simboliza os estados de liminaridade entre o visível o invisível o dentro o fora o que se foi e o que se é a presença dos foras de lugar revela o mal-estar da cultura fundada a partir de uma renúncia funcional que retorna sob a ótica da desordem e da impureza ou sob a forma de sujeitos animalizados que nos confrontam e remetem a nossa própria animalidade o que de nós há nisso nesses restos que retornam malgrado toda renúncia e purificação civilizatória pergunta que Proul parece nos fazer de maneira similar a novela La Classe Laborieuse narra um dia incomum de uma diarista na casa de burgueses francófonos onde seu corpo estranho desliza desarmônico o encontro se dá ao acaso o patrão chega mais cedo e lá está ela vosiferando uma canção de amor o texto narrado na segunda pessoa do singular implica de maneira constrangedora o leitor você não esperava encontrá-la lá você se senta na sua cadeira favorita você acompanha com olhar tudo que há de harmonioso neste recanto aconchegante de sua casa a mesinha do século XIX em ouro pálido a luminária candelabro o cabide de parede com casaco de pele de castor mas isso não é sá coisa infame amarelada peluda um tipo de falsa pelica horrivelmente gritante você se sente nojado você se levanta para retirar isso a coisa personificando o colapso da ordem os estranhos e seus objetos monstruosos lembram-nos retomando Balma de modo exasperante e aterrador a vulnerabilidade de nossa condição a endêmica fragilidade de nosso bem-estar arduamente conquistado Balma partindo da concepção freudiana segundo a qual a sociedade percebe como civilizado aparentemente inútil a saber a beleza e sua suposta harmonia nota que a feiura revela-se incompatível com a ideia de civilização por pressupor essencialmente desordem sendo sua localização na ordem das coisas e não suas características intrínsecas que determinariam sua impureza a dificuldade desculpa só para falar que você tem mais cinco minutos ah tá bom tá acabando a dificuldade com aqueles com os quais o lugar certo não foi reservado é que eles cruzarão fronteiras convidados ou não assim como aos funções a novela tenida vil se passa em uma heliota de bom gosto igualmente harmônica que emana beleza através de um cheiro delicado de quadros autênticos poltronas de veludo florações extravagantes e de uma luminosidade solar permanente logo porém descobrimos que esse templo de bom gosto nada é nada menos do que um banco assim como a decoração os clientes e funcionários são descritos a partir de uma beleza civilizatória obstinada e discreta o indispensável agente de segurança e os clientes vestidos de maneira desenvolta e elegante se harmonizam com o ambiente porém ele entra o vagabundo o itinerante o marginal isso usa botas de trabalhador recobertas de uma sugeria inominável tem ar feio e ensale gola um cliente evita pegar o dinheiro outro se pergunta se deve se jogar sobre o bichê o agente pousa a mão sobre a arma o fora da lei deixa o olhar vagar coloca as mãos no bolso para tirar uma arma uma bomba? não uma carteira de cigarros e fuma mostrando os dedos vermelhos de sangue? não de tinta é apenas um trabalhador sujo que fuma ele caminha em direção ao guichê sua voz da mesma natureza que seu olhar pronuncia intimidado check quero trocar um check a funcionária se limita a recusar a recusá-lo o check é bom retruca c'est unec lui que ne l'est pas é a frase com a qual Monique Poo termina a novela essas novelas entre outras colocam em cena sujeitos confrontados a lógica do capital que pressupõe integração na contemporaneidade o corpo social pós-moderno embora resistente a fixação nos desvalma não nos poupa de severos testes de pureza promovidos pelo mercado capitalista cujo critério é a aptidão para participar de outro consumista os deixados de fora como um problema como a sujeira precisam ser removidos como consumidores falhos nesse caso é a capacidade de consumo que pressupõe o acesso à felicidade à ordem à beleza tríade civilizatória os estranhos de dentro e de fora causam repulsa em suas presenças imprevisíveis falsas pelicas cartões cheques e sonhos vencidos monstruosamente gritantes monstro é etimologicamente aquele que revela que adverte que nos pede para reavaliarmos nossos pressupostos culturais nossa percepção da diferença perguntando-nos por que os criamos lesor monreala através de uma abordagem do mal estar na cultura quebequense traz também uma reflexão sobre as sociedades neoliberais frequentemente configuradas pela diluição da solidariedade e pelo medo do outro como invasor potencial a obra tem assim o grande mérito de trazer uma reflexão sobre as fronteiras que se deseja se teme ou se é impelido a ultrapassar sobre os fantasmas da contaminação e da dissolução identitária e sobre as pulsões que movem o capitalismo neocolonial a coletânea termina com a novela em forma epistolar intitulada Branco que tem como particularidade uma narradora exilada do interior quebequense militante independentista que havia deixado Montreal após a frustração e insucesso do último referendo pela independência é com olhos de uma estrangeira que retorna com a bagagem repleta de um frenesia aterrorizado para reencontrar a cidade e a cultura moribunda a carta é uma despedida apaixonada endereçada a um doente terminal um homem um inglês montrealense suposto antagonista identitário que agora se teme perder ao preço do aniquilamento da própria identidade o texto traz como tema central a morte última forma de exílio diante da qual diferenças e fronteiras se esvaiem anunciando o recomeço uma página branca a promessa de reinterpretações das ficções identitárias totalizantes cito agora neva uma neve que você não pode mais ver em sua inexorável dissolução eu tremo de frio em tua cabeceira tomada pelo medo do desconhecido leio essas linhas como uma oração quando você não será mais nem anglófono nem montrealense nem homem mas essência volátil eu também me sentirei por um instante como um espaço virgem uma página branca sobre a qual nada ainda está escrito fim da citação Lezor Montréal apostando em um devir solidário transcultural contribui para pensar a identidade quebequense a partir da emergência de um tecido urbano polifônico que ao mesmo tempo a constrói e a subverte reconfigurando a concefalia que a constitui nesse sentido o branco cor dos iniciados remete a ideia de passagem metafórica de mudança de condição que levaria a um outro tornar-se mas também a um tornar-se outro termino Muito obrigado Irene então é bom as perguntas vão ficar para o final eu passo a palavra ao professor Carlios Barroso Salles que vai apresentar a comunicação titulada as heroínas literárias da periferia francesa nas narrativas encruzilhadas de Leila Seba Obrigado professor Renato Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente pelo Youtube é sempre um prazer participar do evento ter uma oportunidade de dialogar com vocês sobre as nossas pesquisas sobre o que a gente tem estudado vou compartilhar alguns slides para apresentar um pouco o que eu pretendo discutir com vocês vou pedir um minutinho só para fazer isso enquanto eu também coloco o meu cronômetro para eu não prejudicar o tempo dos demais participantes das demais participantes vou fazer a apresentação e vou compartilhar vocês visualizam a apresentação sim perfeito muito obrigado então eu vou falar hoje um pouquinho sobre as heroínas literárias as heroínas da literatura da periferia francesa nas narrativas encruzilhadas de Leila Seba vou tentar discutir com vocês um pouco sobre quem são essas heroínas e por que narrativas encruzilhadas por que eu estou utilizando esse termo mas primeiramente eu gostaria de fazer uma apresentação eu sou professor Calçales eu trabalho na Universidade Federal de Alagoas sou do programa de pós-graduação em Línguas de Literatura da nossa universidade e hoje eu acredito ser fundamental começar essa apresentação essa comunicação agradecendo a organização do Celifran a todos que incansavelmente contribuem para a difusão das pesquisas em ciências humanas produzidas no Brasil mesmo num cenário tão adverso no qual notícias nos apresentam constantes cortes de verbas para a educação falta de investimento para a pesquisa congresso que aprova cortes de 92% de recursos para a ciência então organizar um evento como este contribui para que pesquisadores e pesquisadoras de diversas regiões do Brasil apresentem seus trabalhos suas pesquisas seus resultados e também é uma das nossas máquinas de guerra não no sentido bélico da palavra guerra mas pensando no conceito de Gatari de Luzer como uma potência inventiva capaz de fissurar a nossa realidade desestabilizando uma estrutura que se mostra cada vez mais negacionista contra a ciência e contra as artes então fazendo essa pequena apresentação eu gostaria de pedir licença para vocês hoje para poder apresentar essa escritora Leila Seba que eu conheci durante a minha pesquisa de doutoramento eu estudei a literatura da periferia francesa da década de 80 principalmente o romance Ligone de Chabá de Azul de Gag que eu já apresentei em outras edições do Céline Fram e hoje eu gostaria de fazer uma discussão dentro dessa encruzilhada que é a escrita de Leila Seba Leila Seba que nasceu em Aflú na Argélia em 9 de novembro de 1941 e que frequentou a escola francesa com ensino e aprendizado de literatura francesa língua francesa e não aprendeu a escrever em árabe seu pai Argelino e sua mãe de origem francesa de Dordônia representam um universo que vai ser recorrente nos seus romances nas suas narrativas esses personagens que pertencem a universos distintos esse estrangeiro esse um estrangeiro se são seres em questão aí eu faço uma referência à apresentação da professora Irene em diversos momentos eu tive alguma relação com o que eu apresento hoje Leila Seba ela foi condecorada também pela obra das artes e letras do Ministério da Cultura da França uma importante distinção acadêmica artística e literária por sua contribuição para o desenvolvimento das artes e das letras na França então eu vou passar para o nosso primeiro tópico que é a literatura da periferia da francesa na década de 80 principalmente e essa escritora de encruzilhada escritora Leila Seba e após eu apresento alguns fragmentos em que a gente pode perceber o que é essa escrita encruzilhada a literatura periférica da década de 80 durante os anos 80 muitos jovens descendentes de imigrantes os chamados Ber se tornam escritores e com a pluma e o papel narram suas experiências e de seus antecessores na multinacional e multilinguística periferia francesa então Leila Seba ela escreve durante esse período período no qual muitas literaturas muitas escritas de si apareceram para desvelar para revelar né no cenário literário esse lugar do chamado Ber né essa palavra que segundo Silvi Djomelá é um fenômeno linguístico porque nela se encerram diversos conceitos né o conceito de estrangeiro o conceito de árabe para a sociedade ocidental os filhos de imigrantes os imigrantes então esse pequeno fenômeno linguístico como diz Silvi Djomelá a palavra Ber vai ser predominantemente a marca do período né dos anos 80 e essa e esse período dos anos 80 ele vai dar pra gente muitos eventos e muitos acontecimentos na luta contra o racismo e contra a xenofobia na França e todos esses eventos eles vão culminar em 1983 com a marcha pela igualdade contra o racismo e contra a xenofobia né então eu trago aí pra vocês apenas um pequeno exemplo uma pequena demonstração né dicionarizada do que seria esse termo Ber então a gente tem o Lapontine nos né que vão dizer que o Ber é em sua origem uma autodesignação dos jovens com origem na imigração africana na França e essa autodesignação vai ganhar força na mídia a partir de 1981 é importante a gente lembrar que em 1981 né diversas manifestações aconteceram e elas foram fundamentais para que essa marcha fosse organizada em 83 e é também em 1983 que a gente vai ter o romance que é considerado o primeiro romance que classificaram durante muito tempo o romance Bell né o romance da periferia que é o romance do Medi-Jaref Leter o Ahem da Chi Armet então esse é o primeiro romance classificado como o primeiro romance Bell porém a Leila Sebar essa autora ela já produz seus romances desde né da década de 70 em 1980 1981 ela já produz já escreve romances em que na malha narrativa as personagens que são apresentadas ali elas já trazem essas características desse encontro de universos distintos a língua francesa com a língua árabe as vestimentas todos esses elementos que vão marcar o encontro de culturas da periferia francesa ela é considerada uma autora de encruzilhada e ela não é considerada uma autora Bell porque a gente vai ter o termo Bell como filhos de imigrantes e ou então imigrantes que viveram na França desde muito cedo e ela já vivia na Argélia e foi para a França e não se considera Bell ela ela mesma em uma de suas explicações fala que não é Bell ela é uma autora croiser ou de encruzilhada ela é o melange a metissagem então Leila Sebar aí eu trago para vocês um pouco sobre essa classificação de encruzilhada a partir do livro do Michel Laronde o tour de Roman Bell que foi publicado em 93 nesse livro Laronde ele dedica um capítulo de sua obra para analisar os romances de Leila Sebar essa obra é uma obra de referência dos estudos da literatura de periferia e ele traz a Leila Sebar como uma das autoras desse Roman Bell só que as obras posteriores já não vão mais classificá-la como uma autora Bell então ele vai dedicar um capítulo de sua obra para analisar os romances de Leila Sebar pois ela é entendida como uma autora que tem origem na imigração a escrita de Sebar tem como tema central o exílio esse tema é recorrente em sua produção literária e durante uma troca de cartas com Nancy Houston entre 83 e 85 Sebar reflete sobre o exílio em sua obra que segundo ela aí eu coloco para vocês essa citação que foi retirada desse livro mas que se configura nas cartas trocadas com a Nancy Houston então é a sutura que mascara a ferida o espaço entre duas margens eu estou aqui na encruzilhada enfim serena no meu lugar já que sou uma encruzilhada que busca uma filiação e escreve numa linhagem sempre a mesma ligada à história à memória à identidade à tradição e à transmissão quero dizer na busca de uma descendência e de uma ascendência de um lugar na história de uma família então a gente tem uma autora que se classifica na encruzilhada de diversos universos a gente tem o universo argelino por causa do seu pai o universo francês por causa da sua mãe a língua árabe do pai que ela não escreve mas que ela coloca nos seus romanos que são predominantemente escritos em língua francesa a diferença de geração a geração que nasce depois da marcha a geração que nasce que chegou na França então ela se classifica como essa encruzilhada e ela encontra nessa encruzilhada um lugar de escrita e a escrita dela encruzilha a palavra encruzilha as personagens e vai encruzilhar diversos universos ela se classifica como encruzilhada e em sua obra essa interseção de vários universos é muito constante ela fala de um lugar no qual a identidade ela é um fator de busca não de certeza pois como afirma em carta enviada a La Ronde e aqui o pesquisador teve contato com a autora ela diz que está em uma posição um pouco particular dentro dessa literatura Bell porque ela diz que ela não é nem Bell nem magrebina nem mesmo totalmente francesa e esse elemento ele vai ser transfigurável em sua ficção nas personagens que também são personagens encruzilhadas né aí eu trago para vocês alguns fragmentos na verdade dois fragmentos interessantes para que a gente possa observar essa relação de encruzilhada da lei da Sebal nós vamos ter a Fatima novela heroína literária em França aí nós temos Fatima e César Rien de Esquire de la Courneuve são as primeiras heroínas literárias desse tema em França essa obra foi publicada em 1991 é a obra é a obra Fatima o lesagerien pois essa obra publicada em 1981 foi relançada em em 2010 né e nessa obra de 2010 publicada pela editora Elisade Sebal faz esse prefácio no qual ela vai adestar que são as primeiras heroínas né dessa periferia francesa tendo em vista que o primeiro romance da periferia francesa com essas características só vai ser considerado o romance de Mediciareff em 1983 é o Le Té ou Arrène d'Archie Amet e ela vai reivindicar essa primeira né essa origem das heroínas literárias Elisade 30 40 ans em 1980 mère de família Elisade des amos de la plena e de la montanha do village do sud e de la mer né dans la dirille coloniale e rurale Então nós temos aqui diversos elementos que já marcam a encruzilhada das personagens de Leila Sebal Nós temos argelinas que vivem nas cités francesas Nós temos jovens com mulheres adultas Nós temos uma mistura do beton com abu o concreto com a lama pois elas são de origens rurais e vão morar na incitez nessa parte de concreto e essa diferença entre o concreto e a lama também vai estar representada nas personagens apresentadas por Sebal e no segundo fragmento eu coloco outros elementos que marcam um pouco essa encruzilhada das heroínas de Sebal Então nós vamos ter personagens nós vamos ter Fatima David que vão agir e existir em uma periferia em uma periferia numa cidade francesa cuja língua é o francês e que é estrangeira para diversas mulheres argelinas um país em que não é o islã a religião dominante o que vai gerar uma outra encruzilhada uma encruzilhada pela religião e aí nós temos La vie quotidienne dans le béton um costume do rural que vai ser encruzilhado com a vida numa grande metrópole Então essas heroínas de Sebal são as heroínas que ela vai classificar como heroínas encruzilhadas Agora eu trago para vocês um outro fragmento de um outro romance que foi publicado em 1984 justamente nessa década em que muitos jornais classificavam como uma década dos anos 80 Parle Monfils Parle Atamer que foi republicado em 2016 por essa editora Elisade da Tunísia apenas com o título Parle Atamer mas a primeira edição foi publicada Parle Monfils Parle Atamer e aqui eu trago mais um elemento em que nós temos essa encruzilhada essas culturas que se encontram essas unidades que se encontram Eu creiai que eu iria defendre meu filho se ele fazia do mal tu me disse vai ser apresentada pela voz da mãe e ela sempre vai marcar a diferença geracional o encruzilhamento essa encruzilhada entre a geração da década de 80 dos jovens que reivindicavam esse lugar esse lugar de respeito e contra a xenofobia com essa mãe que estava chegando em um país cuja língua ela não conhecia e ela não sabia como resolver esses problemas situacionais como por exemplo ajudar o filho na escola se tivesse algum problema então aqui a gente tem mais uma encruzilhada que é a encruzilhada língua francesa e língua árabe e educação Leila Sebar ela vai colocar essas heroínas que saem de um lugar rural da Argélia e que são heroínas que não tiveram acesso à educação formal então o aprendizado dessas personagens ele vai ser através do contato no dia a dia com as vizinhas com as amigas ou com os filhos que explicam para a mãe as palavras do francês e essa forma de falar francês através desse aprendizado não formalizado pela escola vai ser representado na malha narrativa através da manipulação do francês então nós vamos ter a representação de sotaques nós vamos ter o uso de diversas palavras do árabe do berber então a língua francesa ela está nesse nesse encontro com a língua árabe que muitas vezes é um encontro um encontro sem tensão e muitas vezes é um encontro com tensão então para finalizar o último fragmento que eu apresento para vocês é sobre essa diferença geracional dessa mãe personagem da periferia que fala com o seu filho esse último fragmento há uma explicação na narrativa de Leila Zebar sobre a palavra Bell ela a mãe a personagem mãe não entende o que é esse Bell e ela tem esse diálogo com o filho que vai ensinar para ela o que é o Bell mas até ele ensinar para a mãe o que é esse Bell a mãe vai tentar entender e explicar para si mas o que é que significa a língua eu não sei porquê eles dizem rádio beurre porquê é o beurre é o beurre do francês que é que é sobre o pein eu não entendo para a color eles não são como assim não são como assim talvez seja o beurre em árabe isso significa o beurre você sabe meu filho é isso ou não? o filho aprendeu na mer que o nome beurre havia sido fabricado a partir do nome arabe ao invés então aqui essa diferença geracional faz com que a mãe tente explicar o beurre a partir da sonoridade ela não conhecia a forma de falar da periferia francesa e na década de 80 essa palavra beurre designava esses jovens filhos de imigrantes muitos desses imigrantes numa classe social não abastada então você poderia ser imigrante argelino e se você fosse rico você não se classificava como beurre isso o Michel Laronde vai dizer que muitos jovens abastados não se classificavam como beurre por isso entendemos o beurre como esse fenômeno linguístico uma encruzilhada de línguas de culturas de discriminação social então ela vai tentar explicar que o beurre é no primeiro momento o som é o beurre de francais essa manteiga e depois vai pensar que é pela cor e depois vai fazer uma relação com o beurre uma palavra do árabe e dentro da narrativa a mãe ela sempre vai conversar com seu filho e a gente sempre percebe essa heroína uma mulher que veio de um lugar rural uma mulher que é a encruzilhada das línguas árabe e francesa mas também a religião do islã e o cristianismo a forma de agir no mundo a forma de agir no mundo da tradição da Argélia mas também apontada para o futuro para o novo representado pela CITE pelo Beton pelo mundo do trabalho então essas são as duas referências que eu queria apresentar para vocês meu tempo acabou eu acho e agradeço muito era isso que eu tinha para apresentar muito obrigado muito obrigado professor eu ia falar faltam cinco minutos quando você disse que estava concluindo então eu deixei você concluir tá tudo certo tá bom eu tinha marcado o tempinho para não perder esse momento é uma boa ideia colocar esse problema que eu já vi muitas pessoas fazer para a gente também não ia ler eu só antes de passar a palavra para o Carlos eu só vou ler aqui algumas alguns comentários né então comentários e elogios né do YouTube Laura Campos dizer muito interessante Irene Ana Cristina e Silva de Castro parabéns Irene um olhar muito interessante Luciana Peço Peço muito bom ver o qual voltar a cada ano e acompanhar seu trabalho assim como ver essa conversa do chat em que pessoas se encontram surpreendentes como sendo encontros de corredor muito bom a gente está precisando de mais de encontros de corredor na verdade então eu gostaria de passar a palavra ao professor querido amigo Luiz Carlos Balga que vai apresentar uma comunicação titulada Francofonia na África Línguas em Contato e Literatura Obrigado Renato queria cumprimentar todos aqui os presentes nessa mesa cumprimentar também aqueles que estão assistindo através do YouTube agradecer muito o convite que foi feito pela Luciana e parabenizar também pela organização desse evento que já se tornou tradicional para todos nós e bom vou me apresentar eu sou professor do setor de letras da faculdade de letras da UFRJ e sou pesquisador da área de estudos linguísticos não pesquiso na área de estudos literários e estudo sobretudo contato de línguas e ensino também de francês língua estrangeira ensino de FL essa minha apresentação hoje eu vou partilhar aqui com vocês vocês estão vendo sim sim ok eu vou aumentar aqui essa minha apresentação intitulada francofonia na África línguas em contato e literatura ela se baseia na verdade num projeto de pesquisa que eu já desenvolvo há alguns anos junto aos alunos de iniciação científica e esse projeto se intitula Francofonia na África Políticas Linguísticas e Ações Educacionais o nosso objetivo nesse projeto é estudar a relação do francês com as demais línguas nacionais dos países africanos ditos francófonos francófonos observando a política linguística as atitudes linguísticas a legislação e o uso do francês e das línguas nacionais na educação então cada aluno que adere ao projeto ele fica responsável pelo estudo de um país específico e a gente vai fazendo então uma pesquisa de cunho documental em que nós examinamos as constituições a legislação pertinente textos de linguistas estudiosos escritores que tratam dessa questão linguística nesses países mas a gente também se serve de um material audiovisual sempre que possível debates enquetes depoimentos sobre os diversos aspectos linguísticos que se apresentam nesses países onde o multilinguismo e as relações diglóxicas parecem ser um traço comum entre eles quando se fala de contato de línguas na África a gente precisa deixar claro que há especificidades de cada país uma vez que é a política linguística e as atitudes linguísticas que vão determinar esses diversos aspectos desses contatos mas antes de qualquer coisa é necessário fazer uma distinção prévia entre a África setentrional e mais precisamente o que nós chamamos de Maghreb que é composto por Marrocos Tunísia e Argélia e a África subsaariana que são países de colonização francesa ou belga bom preparei então esse quadro onde eu faço a divisão dos 25 países ditos francófonos na África nessas três colunas os países onde o francês é a única língua oficial os países onde o francês divide o status de língua oficial com outras línguas e os países onde o francês não é língua oficial bom aqui nós vemos por exemplo que nesses países onde bom antes de mais nada eu acho interessante observar que aqui a gente pode pensar numa outra classificação também dentro desse quadro que são aqueles estados que são linguisticamente heterogêneos mas que são possuidores de uma ou algumas línguas dominantes que é o caso do Senegal onde o Olof é a língua falada pela maioria da população o Madagascar por exemplo em que o Malgache é a língua mais falada e o Bali por exemplo no caso o Bambarrá e temos estados que são de forte heterogeneidade linguística não há uma língua necessariamente predominante em relação à totalidade da população é o caso por exemplo da costa do Marfim do Gabão Camarões Burkina Fasso e outros nesses países onde existe uma língua dominante uma ou mais línguas dominante na verdade a situação do francês tende a ser mais questionada esse status de língua oficial do francês tende a ser mais questionada do que naqueles países onde não existe essa predominância de uma língua nacional sobre as outras os alunos então eles estudam nesse projeto países que eles escolhem nós não temos claro estudo de todos de todos esses 25 países ainda mas já temos alguns estudos realizados e são esses resultados então que eu pretendo trazer aqui para vocês falando rapidamente de algumas especificidades desses países que nós temos aqui nós temos por exemplo situações bem diferentes por exemplo no Senegal o francês é a única língua oficial e essa situação hoje é bastante questionada existe um movimento muito forte de reação contra isso e que pretende fazer do Olof também uma língua oficial do país no Gabão por exemplo nós temos uma situação um pouco diferente um país também que tem uma grande diversidade linguística mas o que se tem observado é uma situação de diglossia bem clássica onde o francês é a única língua oficial de prestígio e por isso é perceptível entre os jovens um certo desinteresse no aprendizado das línguas autóctones e por outro lado um discurso de valorização das línguas nacionais que pode ser percebido pelo aumento do uso dessas línguas nos meios de comunicação no início de uma introdução no sistema educacional mas que não se traduz numa política linguística efetiva para transformar efetivamente essa língua numa língua oficial então isso gera um certo desinteresse desses jovens em aprender suas próprias línguas nacionais e um interesse cada vez maior de aprendizado do francês em Burkina Faso por exemplo um país muito pequeno com uma variedade imensa de línguas essa oficialidade do francês não é muito questionada porque embora seja a língua do colonizador acaba sendo uma língua que não é a língua de ninguém então é melhor que seja o francês que ele tem então esse caráter de neutralidade digamos assim do que escolher uma língua local como língua oficial o que traria por exemplo toda uma questão uma discussão em relação a hegemonia de uma etnia sobre outra coisas do gênero Camarões também foi um país que nós estudamos e tem uma uma situação bastante interessante é que o Camarões divide com o inglês o status de língua oficial do país e talvez seja uma das raras regiões do mundo onde o francês dividindo o caráter de língua oficial com o inglês ele é a língua majoritária e não o inglês enfim a gente pode observar situações bastante específicas a Guiné Equatorial por exemplo em que o francês é língua oficial mas é uma língua que na verdade não é falada no país a Guiné Equatorial é o único país africano de língua oficial até então espanhola simplesmente a língua espanhola mas acabou adotando o português e o francês como línguas oficiais por razões políticas para fazer parte tanto da OIF da Organização Internacional da Francofonia como da organização dos países de língua portuguesa nós temos aqui a Ruanda por exemplo é um país onde há uma reação muito grande em relação ao francês uma certa aversão em relação ao francês que se vê nitidamente hoje tendo em vista toda a guerra que aconteceu e a falta de apoio que houve por parte da Bélgica da antiga metrópole e até mesmo da França e nós temos aqui desse outro lado os países onde o francês não é língua oficial que são os três países do Magrebe e nós temos aqui dentro também a Mauritânia nos países do Magrebe o francês não é a língua oficial são países que desde a independência eles já tiveram um processo de independência bastante complicado na Argélia houve até mesmo uma guerra de independência então o árabe que é a língua oficial desses países representa o símbolo da descolonização então o francês não foi aceito de jeito nenhum como língua oficial mas é uma língua culturalmente muito presente nesses países é uma língua por exemplo ainda usada na administração pública usada no sistema educacional é uma língua que se vê pelas ruas nas placas de ruas nos outdoors então o francês está muito presente também existem dados por exemplo de que dados de 2010 segundo os quais cerca de 32% da população do Marrocos pode ser considerada francófona na Tunísia essa população ainda é considerada maior 64% da população no Marrocos por exemplo o francês é ensinado como língua obrigatória em todas as escolas o inglês é a primeira língua estrangeira a ser ensinada mas ele é uma língua escolhida ao passo que o francês não o francês é uma língua obrigatória no sistema educacional na Argélia a situação é um pouco mais complicada devido a governos passados que optaram por banir completamente o francês não só do sistema educacional mas de todo o uso no país o francês desapareceu das placas de ruas de outdoors mas ele continuou muito presente no sistema educacional por exemplo então ainda é uma língua muito usada mas essa situação foi tão conflitante que a Argélia por exemplo não faz parte da organização internacional da francofonia desde 2002 ela vem participando dos encontros como um membro convidado mas não é um membro permanente da organização e na Mauritânia existe uma situação bastante singular até 1991 o francês era uma língua oficial mas ele perdeu esse status de oficial a partir da nova constituição e o árabe passou a ser então a única língua oficial mas segundo dados da OIF a Mauritânia talvez seja um dos países onde o francês mais cresce no continente africano e uma língua que praticamente era falada por pouquíssimas pessoas só mesmo pela elite cultural hoje já pode ser considerada uma língua de 13% da população o que no caso da Mauritânia é um dado bastante significativo Luiz só para dizer que faltam cinco minutos meu Deus então vamos lá deixa eu ver porque eu consigo falar bom o que transformou o francês como língua oficial a gente pode colocar então esses fatores aqui o colonialismo quer dizer a ideologia colonial via as línguas africanas como exóticas atrasadas e o francês seria então a única língua que levaria a esse desenvolvimento tecnológico etc o pragmatismo porque era muito mais prático que o francês fosse adotado como uma língua como uma língua oficial na medida em que já era uma língua constituída há séculos com uma literatura com gramáticas dicionários e pensando que a maioria das línguas africanas são línguas ágrafas o trabalho de codificar essas línguas de criar todo esse material seria algo difícil e economicamente inviável o caráter da universalidade porque é uma língua mais falada no mundo então que promoveria uma maior facilidade nas relações diplomáticas tudo isso a neutralidade como já explicamos no caso de Burkina Fass o interesse político porque se é a língua dominada pela elite necessariamente é aquela língua então que vai fazer uma distinção social e a elite então cultural poderia manter seus privilégios e também a ausência de políticas linguísticas na medida na medida em que não há uma política efetiva para transformar línguas nacionais em línguas oficiais o francês continua então nessa situação então para tentar concluir de uma forma bem breve a partir desses dados alguns alunos então começaram a se questionar como entraria literatura nessa situação como se daria a literatura nesses países será que essa literatura seria produzida unicamente em língua francesa ou haveria também uma literatura produzida nessas línguas locais bom eu vou resumir ao máximo o que a gente percebe é que não as línguas locais na verdade elas não produziram ainda uma literatura muito grande é o francês que continua sendo a grande língua literária inclusive no Maghreb embora a gente já veja uma produção literária em árabe bastante crescente porque o árabe também é uma língua literária mas o francês ainda continua sendo uma língua de produção literária talvez até maior e mais importante mais disseminado mas essa literatura africana que surgiu basicamente questionando esses valores colonialistas a gente pode dizer a partir dos anos 20 e sobretudo a partir dos anos 30 onde esses valores foram mais questionados é uma literatura que nasceu justamente da necessidade de quebrar esses estereótipos e reabilitar a imagem do continente mostrando uma África através da voz do africano usando a língua do colonizador e eu vou terminar então com essas duas citações que são bastante importantes enquanto autênticos citações de Jean de Riva eu vou ler então enquanto autênticos representantes de uma civilização de oralidade é que os escritores africanos produziram a literatura mais concordante com as suas normas escritas e que ao contrário é na mesma medida em que eles se integraram a uma civilização da escrita que eles tiveram os meios de operar a oralização dessa literatura mais do que índices naturalmente dispostos no texto quase sem conhecimento dos criadores as marcas de oralidade são signos a serviço de estratégias conscientes ou inconscientes que devem ser pensadas como efeitos de texto não há traços de oralidade mas efeitos de oralidade podemos então concluir que uma das características da produção literária africana terá sido a de se elaborar entre duas estratégias uma literalização da oralidade e uma oralização da literatura a gente não pode deixar de falar da questão da oralidade que é um traço quase que antropológico em todo o continente africano então eu termino com essa citação a oralidade tem de paradoxal o fato de que para poder se tornar objeto de estudo ela precisa passar por uma certa literalização então a conclusão que nós chegamos até o presente momento é que essa literalização da oralidade pelo menos até o momento parece ter de passar necessariamente pelo francês diante da ausência de políticas linguísticas claras que transformem as línguas nacionais em línguas efetivamente literárias talvez seja a literatura então o elemento que assegura a língua francesa a sua permanência no cenário político e cultural dos países africanos ainda por um bom por um bom tempo ok muito obrigado é isso então muito obrigado Luiz está dentro do tempo sem problemas está bom deixa eu tirar aqui agora queria passar então a palavra ao professor João Marcos Reis de Faria que vai apresentar a comunicação intitulada a reumanização pela restituição da linguagem e narrativas de escola Sigmukasongar e Beata Humumbiei acho que assim se pronuncia Meres ok vou compartilhar a minha tela só acho que lembrar o passo a passo aqui é apareceu? sim ah ótimo bom boa tarde eu gostaria de parabenizar a Luciana pela organização de mais uma edição do seminário cumprimentar os colegas que estão na mesa e os que estão assistindo pelo Youtube é sempre uma é sempre um prazer participar desse encontro aqui com vocês bom me apresentando brevemente eu fiz minha graduação em letras português e francês na Universidade Federal de Ruiz e Fora onde eu também cursei o mestrado e fiz meu doutorado na UF e desde 2016 eu sou professor de língua francesa no Instituto de Aficação da UERJ Cap-UERJ onde eu atuo na educação básica na formação de professores e em projetos de extensão a minha atividade de pesquisa está voltada para obras de escritores e escritoras de origem africana e para temas como memória violência os resquícios do período colonial e o trânsito dos escritores entre a África e a Europa nesse trabalho o meu interesse é ampliar enriquecer algumas pistas de reflexão que eu vim construindo nos últimos anos por meio do estudo mais focado na obra da Escolastique Mukasonga e atualmente eu estou construindo uma leitura comparativa onde eu analiso um dos pontos de contato e as eventuais diferenças no tratamento que a Mukasonga e a Beata Mubiai me ressa dão para a questão da possibilidade de se narrar o antes e o depois do genocídio dos Tutsis de Ruanda em 1994 lembrando que o genocídio ele é entendido como culminância não como fim de um processo que remonta ao final do século XIX o que me leva a articular a leitura desses textos de recorte autobiográfico e testemunhal e das narrativas ficcionais aos discursos histórico e antropológico eu vou passar a tela para compartilhar algumas informações e situar melhor as duas escritoras nasceram e cresceram em Ruanda e no início da vida adulta cada uma em seu momento ambas precisaram deixar o país a escolha Stikmo Kassonga é da geração que cresceu ali no Soleil des Andependance para usar para fazer referência ao título do Amadou Kuhumana e se exilou em 1973 e ao Mubiei Mersa é de uma geração posterior tendo escapado ali em 94 durante o genocídio a Mubiei ela tem uma obra menos extensa que é da Muka Tsonga como vocês estão vendo a Muka Tsonga já tem oito livros publicados alguns deles traduzidos no Brasil inclusive entre relatos de teor autobiográfico romances coletâneos passei aqui sem querer vou ler a bolinha romances e coletâneos de novelas e a Mubiei por sua vez ela publicou dois volumes de contos é um livro de poemas em prosa e o romance intitulado Tu t'es enfants dispersés publicado em 2019 ainda sem tradução para o português que teve uma recepção crítica muito positiva e alguns prêmios inclusive o Prix de Saint Continuando la Francophonie em 2020 e esse romance me atraiu muito desde o seu lançamento quando eu vi a divulgação dele as entrevistas da autora algumas resenhas eu pude lê-lo no começo deste ano então já faz um tempinho que eu estou pensando nele alguns meses mas eu ainda estou conhecendo a obra da Mubiei ainda não li tudo dela diferentemente da obra da Muka Tsonga que eu já conheço bastante mas alguns elementos desse romance em específico me chamaram a atenção pelo diálogo possível com o universo literário da Muka Tsonga e eu vou tentar compartilhar aqui um pouco do que eu já pude elaborar melhor um dos pontos de contato é a construção dentro das obras de trajetórias que eu estou chamando de reumanização que são o que? são trajetórias de reconstrução de indivíduos que foram afetados dentro desse processo histórico que culminou no genocídio a gente sabe que os fatores políticos econômicos e os discursos que estão na base de um genocídio eles criam antagonismo e hierarquia dentro de uma população a dinâmica é basicamente a mesma em diferentes contextos tem um grupo social que detém o poder e que é considerado mais humano do que os outros e dentro dessa ótica que vai uma ótica genocida a desumanização a bestialização dos outros desses outros justificariam a sua erradicação que se torna cada vez mais banal no Brasil por exemplo a miséria e o extermínio dos pobres da população negra dos povos indígenas das pessoas trans e vários outros grupos são exemplos flagrantes nesse sentido mas mais especificamente na história de Ruanda desde a ascensão política dos utus no final da década de 50 aconteceram alguns processos de racialização e depois de bestialização onde os tutsis eram chamados de baratas de serpentes e as próprias palavras da língua kinerwanda que designavam a perseguição e o massacre dos tutsis itsembababuoku itsembabatutsi por exemplo tem uma mesma raiz tsemba que evoca esse sentido de erradicação tem um trecho da Mukha Songha que fala disso eu não vou ler todos os trechos que eu separei não está para não usar muito tempo mas essa reumanização tem a ver evidentemente com a recuperação de algo que caracteriza o humano que é o uso da linguagem verbal como parte integrante da identidade do sujeito e o uso disso com fins de compartilhamento e transmissão de experiências no caso da literatura produzida após o genocídio de 94 assim como na literatura da Shoah essa reumanização teve bastante a ver no primeiro momento com o questionamento da própria possibilidade de se narrar e de se transmitir a experiência traumática e o impacto dela na cultura eu tenho no meu horizonte um estudo da Catherine Coquiot que é muito importante para a gente pensar no testemunho dos sobreviventes do genocídio e a ficcionalização desse trauma acontece que as obras que eu estou estudando aqui foram publicadas depois desse estudo depois de 2004 então elas desenvolvem esses temas de formas muito particulares já abrangendo outras questões como eu comentei algumas vezes aqui inclusive neste seminário a Escola Sigmund Caçangala se lança na escrita com o propósito de resgatar memórias que se encontravam ali na iminência de um apagamento definitivo no final do primeiro livro dela ela se representa diante das ruínas da casa da família e na ausência de vestígios dos corpos dos seus parentes ela assume esse papel de guardiã da memória familiar a família dela havia sido praticamente dizimada no genocídio e a família representada na obra dela também como um ambiente de paz de segurança em oposição ao terror que ela vivia em outros espaços no segundo livro dela La Fama au Piennus de 2008 ela faz um outro testemunho memorialístico e colocando foco agora na sua mãe Stefania e a gente conhece a Stefania pelo ponto de vista infantil de uma menina que acompanha a mãe nas tarefas cotidianas em situações sociais e o traço que mais me interessa aqui é o de Stefania como um sujeito dotado de uma linguagem própria uma contadora de histórias uma mulher que muitas vezes aparece como ensinamento na ponta da língua então tem um estudo de 2013 feito por uma pesquisadora de uma universidade canadense e que eu subscrevo que afirma que a Muka Songa busca por meio da escrita preencher a lacuna de uma cadeia de transmissão que foi cortada e uma das formas de realizar esse trabalho de rememória e de transmissão é pela devolução da linguagem da sua mãe quando ela recria diálogos que elas tiveram mas sobretudo por meio da citação direta depois de preparar um terreno com esses relatos de teor autobiográfico que se voltam muito para o passado pessoal e para as tradições ruandesas a Muka Songa reelabora a imagem da sua mãe quando desenvolve personagens das suas obras de ficção por exemplo contadoras de histórias que aparecem em alguns textos aqui na tela eu vou colocar dois trechos onde vocês vão poder ver isso o primeiro texto de cima é um texto autobiográfico e o de baixo já é uma ficcionalização onde essa característica fica bem evidente aliás do trabalho que eu apresentei no seminário do ano passado eu falava precisamente disso de como o Ruanda é um país de tradições orais muito ricas como a Muka Songa toma a mãe como modelo da contadora de histórias e ela cria personagens com esse mesmo perfil mães que se sentam à noite em volta da fogueira rodeadas de crianças ou que no meio das atividades cotidianas vão tecendo retecendo as histórias da tradição oral e às vezes acrescentando elementos aprendidos no contato com os missionários católicos a maioria deles estrangeiros europeus a ponto de a própria Muka Songa escrevendo em francês reivindicar essa posição de contadora de histórias então a ficção dela também fica marcada por uma dimensão que é autoetnográfica onde essa restituição da linguagem ela se dá dentro de uma relação muito profunda com o resgate de outras tradições ruandesas que ela conheceu na infância que ela quer compartilhar com os leitores agora em relação ao romance da Beatalmo B.I.M.R.S. eu coloquei as capas dos livros que eu estou analisando mais especificamente eu não sei se alguém presente aqui conhece a autora e o livro é um romance polifônico lançado em 2019 e ele é tecido de uma forma muito complexa são tantos nós que ligam os personagens entre si que eu acho impossível resumir o enredo no tempo que eu tenho aqui de todo modo antes de partir para os trechos que me interessam para esse trabalho eu vou tentar apontar brevemente quem são os personagens e as temáticas principais desse livro para poder contextualizar melhor então a gente tem a Ima Kulatá que é uma mulher Tutsi que criou seus dois filhos praticamente sozinha na cidade de Butare que é a segunda maior cidade de Ruanda fica ao sul do país e nós temos também os dois filhos da Ima Kulatá a mais velha que é a Blanche que é filha de um homem francês que vai embora depois deixa as duas em Ruanda e o mais novo é o Bosco que é filho de um homem utu que havia sido a paixão de juventude da Ima Kulatá um homem que virou preso político no contexto do golpe de estado de 73 que é o mesmo contexto da partida da Escola Sikmo Kassonga de Ruanda e o último personagem importante é o Stoke Lee que é filho da Blanche e neto da Ima Kulatá que representa já a terceira geração dessa família o tema principal do livro é uma palavra que eu já mencionei aqui que é transmissão e transmissão de tradições transmissão de uma língua de uma história familiar e o retrato dessa família não vem como consequência da nostalgia como era na obra da Escola Sikmo Kassonga como ambiente de segurança de paz já vejo uma diferença aí nesse romance Tutti e Zanfão Dispersei a família que eu descrevi agora há pouco é marcada por não ditos que são determinantes para a relação dos personagens dentro dessa dinâmica familiar a Ima Kulatá impõe um silêncio sobre as histórias dos pais de cada um de seus filhos ela opta por esse silêncio acreditando que dessa forma ela está protegendo a Blanche e o Bosco de dores que embora estivessem profundamente enredadas na situação política ruandesa são dores muito íntimas dessa mãe mas esse silêncio e os rumores que circulam entre os vizinhos geram tensões entre a Ima Kulatá a Blanche e o Bosco ao longo da juventude desses dois filhos e o Bosco por exemplo acaba se radicalizando no final da adolescência e depois que estoura a guerra civil em Ruanda na virada dos anos 90 ele foge para se juntar ao grupo armado Dutze que estava fazendo incursões ali no norte do país e isso gera um sofrimento muito grande para a Ima Kulatá e quando começa o genocídio em 94 ela consegue fazer com que a Blanche que tinha nacionalidade francesa por parte de pai ela escape para a França para a Bordeaux e ela vai lá na França tentar reconstruir a vida vai se casar vai ter o filho dela Stockely então a gente acompanha a dispersão dessa família e os efeitos disso na psicologia da Ima Kulatá e da Blanche que está em outro país e que vai começar a lidar com a questão da transmissão tão logo nasce o seu filho de volta em 94 a Ima Kulatá passa os três meses do genocídio escondida num porão imundo onde ela fica lá até a cidade ser liberada pela guerrilha pelos incotani ela reencontra o Bosco que também está evidentemente perturbado pelo que presenciou e pelo que descobriu sobre a história do pai dele isso desemboca no suicídio do Bosco alguns anos depois eu estou atropelando muita coisa do Henrique mas é só para contextualizar mesmo mas é nesse momento da morte do Bosco que se dá a perda da linguagem da Imaculatá que entra num estado de mutismo sequela desse trauma enorme que está ligado ao trauma social da desumanização de todo um país aí vem um trecho que eu queria mostrar onde ela se dirige ao Bosco já morto vocês vão ver que ela se abstém de usar a linguagem apenas socialmente ela diz assim João, desculpa só para dizer que você tem cinco minutos tá bom? ok então ela diz e peraí que minha carinha que está na frente ah pronto ela diz assim minha sôr explica aos voisins que eu sou devenu muet de chagrin e todos acceptam esse diagnóstico hasardeux tant de coisas estranhas se sont passadas nesse país l'humanidade s'est dévoyée dans uma proporção telle que para alguns rester debout se saluer ser ainda capaz de cair na capacidade comunicativa de uma colada relém de um miracle on accepta mon silence como on accepta a crise intempestiva ou a peur irraisonna das outras não é minha voz que a disparu e aí alguns anos depois disso a Blanche visita a Ruanda ela precisa desenvolver meios ali para se comunicar com a mãe que continua muda mas como a Imaculatá não demonstra hostilidade a Blanche entende que o que a Imaculatá precisa é de algo que a faça recuperar esse sentido de vínculo familiar de transmissão que vinha sendo ruído desde o momento em que ela se viu sozinha com os filhos e que se rompeu definitivamente com o suicídio do Bosco e a distância da Blanche então a Blanche convida a mãe para vir para Bordeaux e conhecer o neto e quando ela consegue viajar ela e o Stokely criam uma conexão muito intensa ela descobre um menino super criativo curioso de um coração muito puro que quer mostrar tudo para a vó quer saber tudo sobre ela sobre as plantas em Rwanda e tal e a Blanche recua para deixar os dois entenderem e aí um dia eles estão passeando na praia e tem essa passagem que eu acho bem bonita que diz assim eles vão lhe mostrar l'océan Atlantique as plages sem fins e as vagues dimensões sobre as quais os jovens se equilibram sobre as planhas como tant de virgules reliant entre elas as frases de l'eau ela e trempa ses pieds para ele relever o olhar ébahi pois abre ses bras como para figar cet instante l'envelopper e l'emporter com ela em seu país sem mer ela diz Stokely o que é beau ele a regarde interloquia um son rôque profond mas frágil como um boudroche noire e friable é sorti de sa gorge a pierre que pesa sobre o couvercle de seu chagrin cesse de soulever ele posa a mão sobre sua boca rendu noia par a surpresa se retorna para l'annoncer a seus pais que marcham para as dunes ela retira do braço o index posado sobre as léas ele sorri compreende ela decidiu que agora não haveria que de jolos secret a ressurrecção dos mots sete anos revelação que são um petit fils para portar um miracle a portar d'enfance e aí começa aqui o resgate da linguagem por parte da imaculatá como esse couvercle de chagrin que foi retirado e aí ao voltar para a Ruanda ela inicia uma troca de cartas com Stokely que quer descobrir suas raízes explorar sua própria mestiçagem isso aí já mais adolescente por meio da escrita por meio da apropriação da língua aqui em Rwanda e aí tem uma carta de Stokely onde ele diz inclusive que ele quer ser escritor ele quer escrever a partir desse entre o lugar dele eu trecho diz sim sim jê o ahira ahiro mougani j'ai demandé à maman o que signifia cette formule com a qual você terminou todas as histórias que você me contou quando eu era pequeno que isso não seja minha fim mas as do conto é tão bonito os contos nunca moram nunca moram é isso mais tarde eu acho que eu gostaria fazer isso é contar histórias para matar o tempo que assassina as pessoas que amam para traçar as virgulas entre dia e aman e aí é por meio da comunicação dessa linguagem restituída dessas novas formas de transmissão que se dá a reunião dessa família que estava dispersa e aí para encerrar o que tem de comum de diferente entre essas duas abordagens da restituição da linguagem para mim o que há de semelhante é o trabalho que as duas escritoras fazem a partir da ideia de transmissão de saberes centrada na figura materna e cada uma vai construir essa relação entre mães e filhos entre diferentes gerações de uma forma diferente e isso para mim tem a ver com o próprio estatuto do ficcional e com a relação do ficcional com o autobiográfico nas duas obras aí eu vejo diferenças em Mucassonga ele está relacionado com uma reconstituição do passado uma reelaboração nostálgica das experiências que ela teve na infância e já na obra da Umubiê e Merresse nessa obra Tuttesão Fondes Perse a gente não tem um pacto de reelaboração do fictual prévio e a articulação de temáticas que ela faz nessa obra ela se constrói dentro do ficcional mesmo tem um sentido que se encerra dentro da narrativa e que é no final das contas prospectivo diferentemente da Mucassonga que é retrospectivo a linguagem se estabelece ali e a cadeia de transmissão ela vai seguir em frente com Stokely que é um personagem do século XXI de uma geração que não viveu o genocídio e que tem a possibilidade de acertar as contas com esse passado de fraturas de forma criativa por meio de uma linguagem que é potencial então é isso eu espero que tenha conseguido transmitir as ideias do meu trabalho atual e a gente pode conversar melhor no momento do debate obrigado muito obrigado João a Irene mandou uma mensagem há pouco que estava com problema de conexão ela caiu não conseguiu voltar uma pena mas enfim eu tive problema de conexão por pouco eu não deixo de estar aqui hoje enfim até tinha visto uma solução mas estava bem completa vou passar então a palavra a Vanessa Massone da Rocha que vai apresentar a comunicação intitulada se essa rua fosse minha eu trocava seu nome sem pestanejar desobediência civil e insurgência popular na novela Letra Mosqueta de Suzane de Rassius com a palavra a Vanessa Olá Renato boa tarde quero agradecer o convite da professora Luciana Persice e falar da minha alegria de estar pelo sexto ano no sexto ano do Seyli Fran e segundo do Seyli Fran e falar da importância desse evento já longevo tantos eventos começam e não tem continuidade e a gente há seis anos se reunindo eu estava falando nos bastidores para Balga para Renato para João que a impressão que eu tenho Luciana é que isso aqui é um grupo de pesquisa porque anualmente a gente está vendo como é que os colegas estão caminhando quais são os novos autores que eles incorporam as novas perspectivas então realmente me sinto muito acolhida muito em casa e quero agradecer bastante quero também agradecer a Raíssa monitora da mesa quero agradecer o Renato pela mediação ao Cal a Irene João e Luiz Balga pela companhia falar da minha alegria de estar com colegas de perto e de longe colegas que eu conheço mais que eu conheço menos mas que todos compartilhamos o gosto pela francofonia então que bom que bom bom vou fazer uma projeção vou pedir só para vocês me darem um retorno para o voz por gentileza Renato se você está vendo ainda não aparece para a gente ainda não? então está certo mas vai entrar não está entrando porque para o que já está dizendo está entrando ainda não sim agora sim tá então tem a primeira tela muito obrigada Renato bom então a minha comunicação tem eu começo com essa música do cancioneiro popular infantil se essa rua fosse minha como uma brincadeira para falar de uma novela de uma escritora da Martinique chamada Susanne de Rassus e como é que eu chego a esse entendimento de brincar com isso queria trazer como premissa essa frase que está na novela da Susanne que é a seguinte é político você retruca tudo é política então eu queria já colocar o meu trabalho nessa linha de pensamento de que tudo é político os nomes das ruas são políticos a nossa relação com os nossos espaços são políticas porque acho que a partir daí fica claro entender o direcionamento que eu estou dando para a minha reflexão e por que que esse ano eu estou trazendo a Susanne de Rassus por algumas razões talvez a mais bonita delas seja porque a Susanne de Rassus completa 70 anos esse ano então é uma homenagem que eu faço para essa escritora infelizmente pouco conhecida que reverbera ainda pouco aqui no Brasil que está comemorando 70 anos de idade é uma escritora que produz já há bastante tempo mas que fica um pouco a margem desses grandes vultos dos homens martinicanos a escritora da ilha da Martínica os escritórios da ilha da Martínica são sobretudo homens e aí eu penso no Emé César no Eduard Glissant no Patrick Chamois no Rafael Confian no próprio Zobelho que é de geração anterior e a Susanne de Rassus ela acabou ficando um pouco isolada por ser durante muito tempo praticamente a única voz que publicava e que conseguia ser traduzida e que conseguia uma penetração nesse mundo literário tão masculino ao contrário do que acontece no arquipélago de Guadalupe que é de maneira bastante intensa formado por vozes femininas então trago a Susanne de Rassus por essa comemoração do aniversário dela por essa voz feminina importante e aí eu me permito citar já de Tusser que ela vai dizer que numa lista de dez escritores martinicanos dos mais importantes para historiografia literária ela considera que a Susanne de Rassus ocuparia um sexto lugar então é alguém que tem um reconhecimento local mas pouco estudada então eu achei que caberia juntar todas essas esses fios em torno dessa escritora Susanne de Rassus e trazer para a gente Bom, a Susanne de Rassus ela é professora ela é professora de letras clássicas ela tem uma literatura também bastante povoada por esses personagens e por esse mundo do ofício dela como professora ela estudou na Sorbonne em Paris se diplomou lá depois trabalhou como professora em Paris foi professora da Université des Antilles na época em que a Université des Antilles ainda era Université des Antilles Guiana ainda não tinha se separado deu aula também nos Estados Unidos então é alguém que exerce a literatura com muita paixão mas que vive como professora hoje já aposentada bom esse livro do qual eu tiro a novela dos três mesquiteiros eram quatro é o único livro de novelas que a Susanne de Rassus publicou a Susanne de Rassus ela tem um romance tem esse livro de novelas tem várias novelas em outras coletâneas mas ela é sobretudo poeta ela tem três coletâneas de poesia e também muitos poemas em outras coletâneas então ela é uma escritora que atravessa diversos gêneros e esse é o único livro realmente de novelas que ela traz para a gente nesse livro se chama Rue Montossiello que é o nome de uma novela que vai falar de uma rua da antiga capital da Martinique chamada Saint-Pierre onde tinha uma rua chamada Rue Montossiello que era uma rua bastante íngreme mas para além disso era uma rua dos prostíbulos então há de maneira metafórica essa ideia de que os clientes ao subir aquelas ruas estavam indo ao céu e que é uma rua que ganha uma relevância importante quando a erupção da montanha em Telet em 1902 que é uma tragédia que acaba com a cidade de Saint-Pierre porque por ser bastante alta essa rua acaba sendo um lugar para onde a população tenta correr para se salvar não que isso tenha tido efeito porque as pessoas morreram todas mas há esse imaginário dessa rua como uma possibilidade de salvação bom esse livro ele vai reunir algumas novelas o Le Trois Musquietaires e T4 é uma delas essa novela é uma novela que tem 40 páginas é uma novela assim de bastante fôlego que vai brincar com acho que já fica claro o tom político que eu trouxe no início quando ela diz que os três musqueteiros não eram três eram quatro ela vai falar de D'Artagnan o Atos o Portos e o Aramis no sentido de que tem alguma coisa errada então já do seu título essa narrativa vai partir desse princípio das coisas que estão em alguma medida incompletas e que vão sendo petrificadas pela história e vão sendo repetidas de tal modo que as pessoas falam o nome e não se questionam porque são três e são quatro então ela parte dessa brincadeira é uma novela na segunda pessoa o que causa uma confusão muito grande na leitura porque se demora muito a entender quem está falando com quem essas coisas não ficam tão claras a Susana de Rassius oferece uma escrita que é bastante complexa não é um texto linear é um texto que se organiza muito por flashbacks e a gente demora a entender o que está acontecendo eu vou ler a cena inicial para vocês entenderem um pouco como que começa a se organizar essa novela a tradução é minha foi por pouco que eles não te algemaram como um ladrão de banco um formidável assassino em sério um terrorista fanático culpado de um atentado cego como se diz mais espetacular porque tão pouco se isso continuar assim eles vão te colocar na cadeia como um criminoso qualquer eles não sabem o que fazer com você eles se agitam muito para tentar tirar da cama em plena madrugada um superior toda delegacia toda delegacia está de cabeça para baixo por tua causa eles desistem de te interrogar pois o que você diz está acima deles eles te perguntam 40 vezes teu nome teu endereço tudo isso então a gente entra na narrativa a partir desse parágrafo e entende que tem alguém na delegacia há um conflito grande entre essa pessoa que está na delegacia e os policiais conflitos até com xingamentos enfim e a gente não entende o que essa pessoa fez a gente começa a entender o que essa pessoa fez ao longo da narrativa bom e aí eu vou trazer algumas pistas de leitura dado o momento da narrativa a gente tem um questionamento de que por que o ano de 2002 foi considerado o ano Vitor Hugo na França e aí eu coloquei imagens do Senado que fez eventos enfim selos do Correio e o narrador ele faz a seguinte pergunta se tanto Vitor Hugo nasceu em 1802 e 2002 seria o bicentenário de nascimento mas também Alexandre Dimar nasceu em 1802 então o narrador faz essa pergunta por que o Hugo mais do que o Dimar a injustiça te colocou fora de você você não dormiu à noite então a primeira pista de qual seria esse crime vem através dessa insatisfação da personagem com quem a narradora conversa de o que está acontecendo com esse ano do Vitor Hugo na França o entendimento de por que o Vitor Hugo é homenageado e o Alexandre Dimar não por que um mereceria mais do que o outro e a partir disso o próprio texto entra numa perspectiva de que é preciso desembranquecer o Alexandre Dimar e aí tem uma imagem dele no entendimento de que muito da história do Alexandre Dimar passa por um retrato dele que vai camuflar que vai esconder que vai jogar para baixo do tapete a pretitude dele então pretitude é um termo muito usado pela Lélia Gonzalez que eu tenho usado recentemente bom então a Suzanne Dressius vou ler esse trecho um mestiço de ascendência serviu de sangue impuro ilustre escritor francês o mais universalmente conhecido pelo mundo isso não se exporta isso não se vende o sangue negro mancharia obscureceria sua obra imensa e outro trecho querem se gabar dos charmes de nossas antilhas para as férias o turismo as belas praias exageradas o ano inteiro mas não precisa exagerar afinal os haitianos se tornaram independentes não seria muito bom confundi-los com nossos antilhanos guianenses eles não são franceses eles escolheram não ser mais então agora que eles se virem e por que que há essa menção ao Haiti porque há uma genealogia do Alexandre de Maia e aí eu tô falando do Alexandre de Maia que vai descobrir que ele a mãe dele era haitiana a mãe dele foi escravizada e que ele teria realmente não só a cor preta mas ele teria realmente em sua família essa genealogia da escravização então eu trago aqui a Isabela Barreiros que é uma brasileira num blog de história chamado As Aventuras na História ela vai comentar um pouco a genealogia do Alexandre de Maia que o verdadeiro nome é Tomar Alexandre de Maia e ela vai chamar atenção para o seguinte fato o fato dele ter sido escravizado e vendido no âmbito da escravização e como isso é absolutamente obliterado da obra dele e ela vai chamar atenção também para um filme que é o filme L'Otri de Maia que foi filmado por volta de 2010 e foi lançado em 2010 e ela vai chamar atenção para o fato de que quem faz o Alexandre de Maia no filme é o Gerard Depardieu e que aí a gente estaria vendo esse embranquecimento desse homem e por que eu estou falando disso tudo? Porque a gente vai entender qual é o crime a partir dessas pistas que a narrativa dá porque é uma narrativa bastante lacunar e que vai dando pistas para a gente entender o que essa pessoa foi parar na delegacia e o que está acontecendo com ela e aí eu abro um parênteses para falar que o Jacques Chirac em 2002 leva os corpos o corpo o corpo de Alexandre de Maia para o panteão na França e ele faz um discurso que vê uma relevância histórica muito importante porque ele vai dizer que naquele dia quando o corpo os restos mortais do Alexandre de Maia entram no panteão e olha a loucura do lado do Vitor Hugo no mesmo espaço em que está o Vitor Hugo no mesmo tipo de capelinha vamos dizer assim e ele vai dizer a república hoje repara uma injustiça essa injustiça que marcou de Maia desde a infância pois já marcava com ferro a pele dos seus antepassados escravos e ele vai dizer que era filho do mulato sangue misturado com azul e preto e que o Alexandre de Maia teve que enfrentar os olhares de uma sociedade francesa que para deixar de ser uma sociedade do ancião regime continuou a ser uma sociedade de castas bom e aí puxei esse primeiro fio do Dimar e agora eu vou puxar um outro fio para a gente entender o que essa personagem fez para estar na delegacia bom a segunda pista que a novela traz está ligada ao boulevard General de Gaulle que é um boulevard que existe em Forte-de-France a capital da Martinique e aí tem a seguinte cena na novela de Suzanne Rassus você foi à noite para o dique você desenroscou não sem dificuldade uma a uma meia dúzia de placas perdão ao salvador do chamado do 18 de junho mas ele não precisa disso de honras ele está coberto ele não se importa em um boulevard em Forte-de-France mesmo sendo a capital da Martinique ele que brilha no firmamento da capital da França como a praça da Estrela só para ele no final da mais bonita avenida do mundo a avenida do Champs-Élysées e até o aeroporto para que ninguém o ignore bom e aí a gente começa a entender melhor o que está acontecendo havia uma insatisfação dessa personagem com o esquecimento né deliberado do Alexandre de Maia em 2002 e há uma vontade de trocar as placas de rua porque ela acha que o general de Gaulle não deveria ser homenageado em Forte-de-France pois ele já tem várias homenagens e que era preciso pensar em alguém local ora não é difícil entender quais são as novas placas que serão colocadas nessa rua que nem uma rua né o boulevard general de Gaulle claro que a personagem vai tirar as placas do de Gaulle e vai colocar placas de uma rua chamada Alexandre de Maia que não existe mas que vai existir do ponto de vista da narrativa e aqui eu abro um outro parênteses para mostrar que esse texto né que é de 2003 da Susana de Reis ele é bastante visionário porque recentemente nesse levante que tem havido que se iniciou na Martinique é preciso salientar né através dos ataques contra as estátuas de Victor Schercher que essa vandalização de estátuas do próprio de Gaulle está na ordem do dia da Martinique nessa discussão bastante decolonial de que é preciso repensar as estátuas é preciso repensar os monumentos e como que a cidade elege os seus heróis e imortaliza determinadas vertentes da sua história né aqui eu vou passar um pouco rapidinho mas eram aspectos teóricos daí eu trago Albert Memy falando sobre a importância dos nomes das ruas para o processo de colonização ele vai dizer por exemplo que as construções trazem as formas amadas pelo colonizador e até os nomes das ruas lembram as províncias longínquas de onde ele vem né estou passando correndo porque estou vendo o meu tempo aqui que já está ingrato contra mim bom e aí eu também penso uma discussão importante travada pelo Patrick Chamazou também bastante visionária né em 1993 porque ele vai falar sobre a importância de se repensar a ideia de monumento e de como que essa ideia de monumento se coloca no âmbito da colonização então eu vou ler o que está em marrom os povos crioulos americanos portanto tem essas memórias asfixiadas e quando se voltam para os monumentos que marcam seus espaços não se encontram aí onde então venerando esses edifícios se alienam da memória e da história decretadas pela colonização e aí o Chamonazou diz né devemos reinventar a noção de monumento desconstruir a história colonial escrita devemos encorajar vestígios das histórias e aí no final ele vai dizer que é preciso esquecer pacientemente a complexidade aberta dessa herança crioula ora é justamente pensando essa interseção né do pensamento de Nemi e de Chamonazou que vai se inserir a obra essa novela de Dan Hasselius que também tem um diálogo bastante forte com a nossa contemporaneidade se a gente pensa o que está acontecendo no Brasil no que diz respeito a leis e né que é um movimento que começa muito com a morte da Marielle né a questão da placa que foi quebrada por deputado né o Daniel Silveira enfim e toda uma discussão e projetos de lei de que não é possível mais nomes de escravocratas e torturadores nas placas claro que na situação da Martinique é alguma coisa um pouco diferente porque não é que de Gaulle seja um torturador mas há uma certa mágoa com de Gaulle porque há uma brincadeira interna na Martinique quando ele diz que vous êtes français e na realidade as pessoas brincam que o que ele queria dizer é vous êtes français né vocês são escuros então também em alguma medida há um entendimento de que essa placa né esses nomes de rua essas estátuas não dão mais conta e aí eu trago a questão da rua né ator Paulo Gustavo em Niterói que é minha cidade de moradia chamando a atenção para um aspecto importante que o nome da rua originalmente era Coronel Moreira César então não é apenas homenagear o Paulo Gustavo mas é tirar o nome de um coronel que se sabe torturador que se sabe alguém que perseguiu muita gente e que tem uma história sanguinária na sua biografia né então nesse sentido também há um diálogo bastante com o que se vê nos dias de hoje no Brasil ora o que a pessoa vai fazer o que essa personagem vai fazer essa personagem vai tirar as placas chamadas Boulevard General de Volho e vai colocar placas novas chamadas Boulevard Alexandre de Mar e não satisfeito em trocar algumas placas ela vai escrever ver na placa e iluminar e aí a primeira pista que a gente tem para o nome dessa personagem que demora muito para aparecer na narrativa né e logo depois que tem essa representação visual que eu estou fazendo é a representação visual da novela eu reproduzi como ela se apresenta e logo embaixo tem só puderam desvendar os que guardavam na memória a história do povo martinicano aqueles que ainda tinham na boca a amargura do sangue derramado em setembro de 1817 bom e aqui a gente vai entender o que que de fato essa novela pretende né quem é Isch Luminar bom Isch em crioulo martinicano é criança Luminar vai remeter a Luminar Sophie que é uma líder insurgente da revolução de 1870 que é uma revolução que acontece ainda vivendo o rescaldo vamos dizer assim dessa abolição da escravatura tardia que aconteceu em 1848 porque é um conflito entre um branco e um marinheiro negro um conflito assim quase um fediver porque os dois querem passar numa mesma rua estreita e não há lugar para os dois o branco cobra que o negro saia da calçada para que ele possa passar o negro diz que não vai sair da calçada enfim o fim da história é que esse negro que é um marinheiro ele vai preso por injúria e por agressão e esse fato a prisão desse negro por esse fediver causa uma comoção na cidade a Ishti Minar vai se envolver muito nesse caso ela vai fazer abaixo o senado para pagar advogado para que esse negro preso possa ser acompanhado e o que acontece há um julgamento e ele vai preso e então ela vai liderar um grupo de mulheres revolucionárias chamadas Le Petroleuse e ela vai começar a incendiar fazendas e plantações então a Iluminar é a grande figura feminina de uma revolta na Martinique porque a gente fala muito da solitude como essa mulher importante da Guadalupe mas na Martinique a gente não tinha ainda esse nome feminino de alguém que pudesse ser referência e essa obra vai se debruçar nesta pessoa que é alguém pouco conhecida que tem sido conhecida mais recentemente a Suzane de Rastuz gosta tanto dessa personagem histórica que vai falar dela em diversos momentos aqui a gente tem uma entrevista em que ela eu preciso terminar em que ela vai falar que a Iluminar é Sophie ela tem essa voz escondida esquecida uma voz silenciosa mas que ela é uma mulher de império e para que você tenha uma ideia já estou realmente concluindo a Iluminar Sophie quando ela é presa em função desses atentados que ela começa a fazer a partir de uma revolta do que aconteceu no caso do marinheiro negro ela grávida é presa ela é é feito um julgamento para ela integralmente em língua francesa ela que cuja língua materna era o crioulo então ela não pôde se defender em crioulo porque não se admitia a língua crioula no tribunal então ela é presa na Guiana francesa ela tem um filho esse filho morre sete meses depois ele se chama Theodore e esse conto da Susanne Grassus é dedicado ao Theodore e aqui são algumas obras bastante contemporâneas que vão mostrar como que esse nome tem vindo a baila como uma pessoa importante para que se conheça nessa liderança nessa insurgência popular na Martinica bom vou terminar porque enfim o tempo urge mas queria só terminar com esta frase aqui da obra que a Susanne Grassus vai dizer o seguinte na universidade onde ensinei latim em civilizações antigas falei sobre a etimologia da palavra herói que em grego significa semideus quando perguntei aos alunos o nome de Meruína eles disseram Joana Dark e aí a pergunta por que ir tão longe no tempo e no espaço e aí eu me permito esse eco porque era a palavra final me parece que eu queria deixar nessa apresentação por que ir tão longe no tempo e no espaço muito obrigada muito obrigado Vanessa antes de passar as perguntas eu queria Vanessa falou a palavra bastidor eu falei no bastidor no início acho que até antes da gravação dos problemas que eu tive de conexão isso me perturbou um tanto eu esqueci de fazer como a gente tem que fazer sempre agradecer naturalmente a organização do evento na pessoa da professora Luciana Nogueira e também da professora Laura Barbosa professor Pedro Armando professor Alexandre do Instituto de Arte eu não sei o sobrenome dele Daniel Augusto e também queria agradecer aos monitores Daniel Bandeira e Raíssa Daniel Bandeira está aqui no chat e a Raíssa do YouTube e claro agradecer a todos os colegas da mesa e vamos passar agora as perguntas quer dizer ressaltando óbvio que é uma mesa super bonita já tem vários vários pontos de contato mas é interessante você ver a gente percebe melhor dizendo que no Canadá tem claro esse romance que eu trabalhei e também o livro de novelas da Suzanne Poo que por acaso eu li e conheço eu gosto muito dessa antologia desse horror moral infelizmente a professora Irene não conseguiu voltar pelo que eu estou percebendo daí a gente tem também a África conversando questões linguísticas com os Balga e no caso as autoras trabalhadas pelo colega João de Faria e claro Antilhas também que está sempre dialogando também com a África obviamente e a França mas então antes de passar perguntar se vocês queriam alguma coisa dizer tem aqui no chat primeiro uma pergunta de Laura ao professor Karl que é a seguinte você sabe se alguma menção ao termo Burreta em Sebar profundamente estigmatizante reticências então Laura que pergunta muito obrigado pela pergunta e sim não particularmente nesses fragmentos que eu trabalhei com vocês hoje mas o termo meu vai aparecer em outra obra de Leila 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 que também está analisada no livro do Michel de Leila na composição do corpus dele de literatura e é importante eu acho importante que essa pergunta instiga a nossa reflexão sobre esse termo sempre pensar no Burre e nesse feminino Burret como a inversão do árabe e a estigmatização de ser um termo que é usado por aquele que não é árabe para classificar aquele que é entendido como outro então a carga pejorativa do termo tanto masculino Burre como Burret vão estar e eu acho interessante que a Leila de Leila nessa obra ela faz essa fragmentação desse termo como se ela tivesse questionado mas por que Burre o que é esse árabe invertido então ela tem uma conversa com seu filho que vai explicar e ela não vai entendendo porque quanto mais ele vai explicando menos vai fazendo sentido colocar esse árabe essa mulher árabe como o inverso como o invertido então quando falamos Burre e Burret vai aparecer em outras narrativas como Shirazade a gente tem que pensar que é uma palavra realmente que precisamos tomar cuidado ao pronunciá-la ao falá-la porque ela demonstra esse lugar de ofensa de pejorativo de colocar o outro como um bloco monológico que não tem pluralidade que não tem diferença tanto a palavra Burre como a palavra Fatima também é questionada muitas vezes o personagem europeu entende todas as mulheres árabes como Fatima então essa complexidade vai ser apresentada por Leila Seba numa forma de crítica à palavra mas também de crítica a essa xenofobia da periferia francesa ok obrigado temos outras mensagens são elogios Ana Cristina e Silva de Castro para Cal parabéns Cal Sebar é fantástica brilhante apresentação Laura Campos para Balga Balga sempre instigante e claro Luciana Persis para Balga formidável Balga Mercis Junior Kirchner que é nosso aluno para Balga poxa foi breve mas maravilhoso obrigado professor Balga Luciana Persis para João brava João Laura Campos para João parabéns João e tem a Rocine Santos para Vanessa pertinho do 14 de Isidore não enfim e bom não sei se em princípio se não até o momento não tinha essa pergunta da Laura eu fiz algumas as anotações mas se os colegas presentes quiserem perguntar uns aos outros fazer algum tipo de observação é sempre muito enriquecedor porque eu fui ouvindo e foi e algumas coisas foram me ocorrendo e não necessariamente conversam mas às vezes nem estão de perto por exemplo quando o professor Carl falou do trabalho da Leila Cibar escritora francesa de origem argelina isso me lembrou de um romance que eu li há muitos anos quer dizer que essa geração de autores franceses de origem magrebina que é o Le Gond du Chaba do Azus Begaga que é que também é um filme enfim e tem essa questão da escola da república como essa escola da república ela acaba quer dizer essa integração que a gente sabe que é problemática mas como ela também é positiva né e o personagem claro desse romance que é ficcional tem toda essa é um garoto que encontra um dicionário no lixo né no lixão no lixão do gramático da vida enfim e aí não sei se alguém tiver alguma coisa a dizer tá microfones estão abertos foram coisas que eu fui que eu fui anotando né o que mais que eu fui agora mesmo já que foi a última desculpa Oi não eu só queria comentar uma coisa porque né eu vendo o trabalho do Balga ele falando da situação da língua francesa em Ruanda né que de fato né por causa das relações históricas aí da colonização belga e do da participação que tá aí agora explicitada né da França na toda nessa dinâmica do gerocídio né realmente a língua francesa ela entra em declínio ali na em Ruanda na década de 90 né e vai sendo aos poucos sendo superada pelo inglês né como língua de internacionalização de Ruanda vamos dizer assim né porque realmente em Ruanda em Ruanda se fala uma língua que é o Kineruanda que é só ali mesmo que se fala essa língua né então e tem uma questão histórica também dessa mudança de de regime né porque quando cai o regime de herança colonial e sustentado pela França né em 94 após o genocídio e aí vem o novo regime né já dos dos partidos que se formaram depois da da guerrilha né a partir da guerrilha que eram basicamente formados por todos esses exilados em Uganda que é o norte né que é um país de língua inglesa a língua inglesa também ganha importância por causa disso né porque existe uma mudança de regime ali e é curioso nisso em termos de literatura porque esses textos todos que eu estou lendo né da escola Sik Muka Songa e também o livro da Beata Mubiay Merres eles trabalham com essa questão da língua né da relação entre a língua local Kinerwanda que são muitas palavras em Kinerwanda que aparecem no texto e a língua francesa né seja porque na obra da Muka Songa ela faz referência a escola que ela frequentou na infância que era uma escola que ensinava francês que tinha um livro né um manual de leitura em francês e o francês acaba virando a língua dela de escrita né ela não escreve em Kinerwanda ela escreve em francês vive na França e tal e na obra da Mubiay Merres isso também acontece quando você estava apresentando eu fiquei procurando um trecho aqui que fala disso desse livro é assim é longo eu não vou ler assim mas basicamente é o debate que tem dentro da que envolve a personagem Blanche que é filha de um francês com uma mulher ruandesa né é a relação que ela tem com a língua francesa né que no começo a mãe dela decide educá-la em francês com o objetivo de embranquecê-la de reforçar né esse lado da mestiçagem dela e como marcador de distinção social também de certa forma de certa forma não né como marcador de distinção social e aí ela vai e frequenta a escola internacional que é a escola francesa né só que aí aos poucos né na dinâmica familiar o que Neronda vai se impondo né então virou uma língua para a escola para as situações sociais e que causa né admiração dos franceses dos francófonos que vivem lá né em Ruanda mas que é uma língua restrita a esses ambientes sociais né e dentro do ambiente doméstico íntimo dela ela usa que Neronda com a mãe né então tem a ver também com a transmissão né que a mãe dela ao longo da que é uma mulher que cria os filhos sozinha né ela está buscando também uma independência né ela mora numa cidade ela vem de uma cidadezinha do interior ela vai para a cidade maior para poder né construir a vida dela então ela quer fazer essa distinção também né mas acaba que a língua local se impõe né então e a Blanche acaba usando aos poucos essa língua vai ficando cada vez mais o francês vai ficando cada vez mais restrito ao ao diálogo que ela quer manter com o pai ela fica escrevendo cartas enormes para o pai e nunca manda porque ela sabe que o pai não vai responder o pai foi embora né abandonou mas é a forma como ela consegue manter contato com o francês né e aí quando ela vai para a França e ela está numa cultura que não é a dela apesar dela ter nacionalidade francesa e aí tem essa questão da mestiçagem né em Ruanda ela era branca demais na França ela é negra demais então ela está sempre nesse entre lugar aí né que ela tem que administrar isso quando ela está na França e aí quando ela vira mãe e precisa lidar com essa questão da transmissão o que que eu vou transmitir para o meu filho né que valores que cultura essa parte minha né que foi arrancada quando eu tive que sair de Ruanda onde que ela está né ela não consegue transmitir isso para o filho dela no começo né então é dessa forma que esse romance se constrói né essa relação entre as culturas e entre as línguas né porque aí no final o filho dela quer resgatar a língua de Ruanda né ele descobre um dia que a palavra Ejo que é a palavra em quina Ruanda que quer dizer amanhã e ontem ao mesmo tempo né só um marcador de tempo aí né do contexto você vai identificar mas tem nessa língua e várias outras e ele como é um menino muito criativo né ele constrói uma escultura com essa palavra assim tem uma descrição muito bonita né nessas cartas que ele troca com a avó quando ele diz não eu quero recuperar isso entendeu isso faz parte de mim ele quer lidar com a mestiçagem dele também né ele também é rondês por parte de mãe francês por parte de pai e o pai tem uma questão também de mestiçagem porque é filho de uma francesa do interior assim né da Provence com um homem da Martinica né mas é um personagem menor assim o pai dentro do romance né mas em toda essa questão de mestiçagem também é um tema dessa obra né e aí quando você foi falando da situação do francês em Ruanda eu fui lembrando disso gente eu só queria lembrar rapidamente que nós temos uma mesa às 17h30 então se o Luiz quiser acrescentar alguma coisa só corrigindo ou acrescentando o professor Alexandre Sá que é do Instituto de Artes também está mais uma vez mais um ano organizando esse evento com a Luciana mas Luiz quer acrescentar alguma coisa eu só lembrei uma coisa que inchaça né da República Democrática do Congo passou Montreal como a segunda capital francópolis no mundo então o que se diz muito é que o futuro do francês passa pela África né você quer falar alguma coisa ou do que o próprio João falou há pouco não eu só quero agradecer ao João pelo que ele trouxe aqui ilustrando e ratificando né o que a gente o que a gente encontrou realmente é uma é uma reação negativa muito grande né que a gente vê em relação ao francês por todas essas questões históricas claro né em relação ao que você falou da da República Democrática do Congo sim que inchaça atualmente é a segunda cidade a maior segunda maior cidade francófona francófona do mundo né mas assim é uma discussão a gente teria que ter um outro debate para discutir tudo isso né mas o que se o que se discute muito hoje também é aquela ideia do Sangor de que defendia a ideia do francês como uma língua africana né e hoje muitos autores criticam isso não o francês não é uma língua africana né o francês é uma língua da África é uma língua que é usada na África mas não é uma língua que tem suas raízes africanas né então defender isso é uma ideia muito perigosa porque com essa ideia você acaba deixando de lado né e matando as verdadeiras línguas africanas né que o francês tenha seu espaço seu uso por todas as razões que a gente já conhece ok mas a gente sabe que a cada ano várias línguas desaparecem no mundo né e na África que tem mais ou menos cerca de duas mil línguas do mundo é o continente onde mais línguas estão em extinção né então tudo isso é muito é muito preocupante né então realmente o francês pode ser mantido mas há uma necessidade de políticas linguísticas que façam sim um trabalho mais efetivo de recuperação de retomada dessas línguas porque língua e cultura é dissociado né indissociável né isso já é um truísmo a gente não tem como discutir isso né e você fazendo uma língua desaparecer é toda uma cultura é toda uma cultura que você mata né que você faz desaparecer também né então eu acho que é isso né tá sem microfone obrigado a gente faz isso né pra não mas esquece Vanessa só lembrando Vanessa falando do desembranquecimento do lembrou me lembrou muito acredito que há vários colegas também do embranquecimento que houve aqui no Brasil com o Machado né a gente vê as fotos né enfim ou enfim gravuras como ele foi embranquecido né e você falando das petroleuses me lembrou tem um conto do 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 Alfonso Daudet naquele conto do Lundi chamado Les Petroleuses se eu não me engano mas que tem personagens que são petroleuses Alfonso Daudet né o escritor da enfim segunda metade do século XIX mas eu tenho referência depois posso passar alguém gostaria de dizer mais alguma coisa vocês todos sabem que o nosso tempo está se esgotando eu agradecer os monitores né Raíssa e Daniel Bandeira né sim tá ótimo alguém quer dizer só agradecer também mais uma vez né fazer um agradecimento pela mesa por esse momento de partilha das pesquisas dos nossos estudos fiquei muito feliz contente de poder compartilhar com colegas né um pouco do que a gente faz um pouco do que a gente estuda e mostrar que a universidade e os institutos e a educação não parou a educação continua e tá aqui mostrando né todos esses frutos riquíssimos do que a gente pesquisa ok bom mais alguém gostaria vamos ter que terminar então agora não é que se não muito obrigado a todos e até o ano que vem né se Deus quiser pelos corredores tá bom cuidem-se e até a próxima tchau gente muito obrigado até a próxima muito obrigado